Tudo o que você precisa saber sobre alisamento sem formol em cabelo cacheado. Boa noite, meu nome é Karine Cristina, hoje eu estou aqui a convite da Jafa Cosméticos para apresentar uma técnica de arregamento capilar com a linha botânica sem formol utilizando a maravilhosa progressiva da marca, que contém sua fórmula Luminicintem, óleo de coco, proteína do trigo, ácido lático e extrato de babosa. Hoje eu vou te mostrar todas as minhas técnicas, as minhas dicas e os meus truques que eu utilizo aqui no meu ateliê para alisar qualquer tipo de cabelo utilizando o reanimamento capilar botânica da Jafa sem formol. Nós estamos em transmissão simultânea pelo meu canal do Youtube, Karine Cristina Ateliê de Beleza e também pelo meu Instagram, arroba ateliê Karine Cristina. E eu já adianto que vai ter sorteio nessa noite. Então se você é corujinha, gosta de acompanhar tudo na live e ainda gosta de concorrer a Mimos, a Jafa liberou um Mimo muito especial para vocês, meus seguidores, para essa live de hoje. Também tem condição especial de compra, tem cupom de desconto, muita coisa legal preparada pela Jafa para essa noite. Se você deseja adquirir qualquer produto Jafa que eu vou utilizar durante essa técnica de alisamento em cabelo cacheado, é só acessar o site oficial da marca que já está fixado aí nos comentários pelo Instagram www.japaposmeticos.com.br E se você está me assistindo pelo Youtube, o site da Jafa está disponível na descrição da live. A Jafa também vai deixar o WhatsApp da marca disponível para você entrar em contato durante toda a transmissão e poder adquirir pelo número DDD... DDD 14, o número é 99681-1275. DDD 14, 99681-1275. O número está fixado nos comentários, está na descrição da live. E a Jafa ainda liberou para essa noite cupom de desconto de 10% se você utilizar o Karine Game. Já adianto que o realinhamento capilar botânica já está com valor promocional, está por R$ 159,00 e você ainda pode utilizar mais 10% de desconto usando o meu cupom CAREM10. Então bora que a minha modelo já está aqui aí, Eduarda, já está pronta para passar por essa transformação. Vou dar todas as dicas de lavatório, aplicação, tempo de pausa, pranchamento. Vou fazer o cabelo com vocês ao vivo e já lhe conta aí de onde você está me assistindo, qual é a sua cidade, qual é o seu estado, qual é o seu país, porque a gente tem um público internacional aqui também. Hoje eu estou aqui com o Géo e com a Letícia para me ajudar a fazer dessa live, uma live incrível, sensacional. Estou muito animada, muito obrigada a Jafa pelo convite. É uma honra estar aqui novamente com vocês. É a segunda live e a gente já decidiu que a terceira vai ser utilizando Botox, hein? Então vocês não podem perder tudo que a Jafa está preparando para vocês. Enquanto a Eduarda vai vindo aqui, o Géo vai lendo aí a cidade que vocês estão nos assistindo. Já subiu o comentário de Minas Gerais, tem de Santa Catarina, o pessoal também do Mato Grosso já tinha colocado aqui logo no começo. Vamos ver quantas pessoas mais. No YouTube a Ana Laura da Silva mandou oi, a Mara Silva mandou oi, a Sidneya mandou oi, a Darlane mandou boa noite, a Renata mandou oi, e a Danila também mandou um oi no YouTube. A Emily Gomes de Pernambuco, Três Pontas, Minas Gerais, Estúdio David Alexander, Mira Hair entrou, mandou boa noite, Karen. Boa noite para quem está chegando hoje, aula de alisamento em cabelo cacheado. Pode me dar de costas, por favor, Eduardo. Utilizando o realinhamento capilar da Jafa. Esse é o antes do cabelo da cliente, exatamente como ela chegou aqui no ateliê. A gente ainda não lavou, não fez tratamento, não secou. É o cabelo natural dela. Eduardo, o que mais te incomoda no seu cabelo? É o volume, é as ondas, é o frizz, o que mais te incomoda? É o frizz e a onda. O frizz e a onda. Então, para você, o cabelo ideal, o cabelo dos sonhos, é o cabelo mais alinhado. E você já alisou seu cabelo antes? Já, mas como eu cortei ele bem curtinho, ele não tem cinco em cima. Está totalmente natural. Cabelo da Eduardo está totalmente natural. Lembrando que o realinhamento botânico da Jafa alisa todos os tipos de cabelo. Nossa última live foi no cabelo crespo, né, Lê? A gente saiu daqui uma hora da manhã mostrando para vocês o passo a passo do alisamento em cabelo crespo. Hoje eu trouxe essa proposta de cabelo cacheado, bem volumoso. Cabelo com bastante print, está 100% natural. Para vocês verem o passo a passo dessa transformação. Então, já vamos de print, já tira o print do antes, para vocês registrarem todo o passo a passo da transformação. Mas só vai ficar aqui para frente, para ficar bem assim. Isso. O Géo vai desativar os comentários por enquanto, para vocês fazerem as imagens do antes. Tem que abaixar um pouquinho. Todo mundo tirando o print, já aproveita e compartilha essa live com pelo menos 10 contatos, com outros profissionais da beleza. Já fica aqui, porque a hora que eu anunciar o sorteio, eu não quero ver ninguém chorando, tá? Lembrando que o realinhamento capilar botânico da Jafa está com valor promocional no site. Por R$159,00 e utilizando o meu cupom CAREM10, você ainda garante de 10% de desconto. Sai por R$143,10. Condição super especial que a Jafa preparou essa noite. Esse é o antes do cabelo, ó. Para vocês que gostam de gravar a tela, de filmar todo o passo a passo. Esse é o momento de você registrar. Então, um pouquinho para trás, por favor. Já vai mandando suas dúvidas. Você que está no YouTube. Você que tem dúvidas sobre o realinhamento sem formol. Qual é a sua dificuldade? A gente está aqui para tirar todas as dúvidas ao vivo. Vamos conversar. Vamos tornar uma rede aí de profissionais e especialistas, profissionais competentes. Que não podem ter nenhum desafio. Tudo isso sempre aliado com os melhores produtos. Vocês sabem que eu trago aqui só produtos de muita qualidade. E a Jafa não poderia ficar de fora aqui dos produtos que eu utilizo no ateliê. Olha aí esse cabelo antes, gente. É bastante cabelo, viu, Leandro? É bastante cabelo. Se prepare. Devia ter jantado. É. Uma voz falou para eu jantar, mas eu não jantei. Devia ter comido proteína, né, cara? Devia ter comido bifinho, entendeu? Então, bora para o lavatório, gente. Começar a preparar esse cabelo. Antes o João vai ativar os comentários. Pode sentar aqui, por favor, Eduardo. Tchau, tchau. Estamos posicionando para que vocês possam ver todo o passo a passo dessa técnica. Estão mandando, hoje vai ser demorado. Quero saber quem vai ficar comigo até o final, hein? Quem vai ver todo o passo a passo do alisamento no cabelo da Eduarda. Boa noite, Claudete, Tati. Boas noites. Boas noites. Essa progressiva é como se fosse definitiva. Só se faz o retoque de raiz quando crescer ou tem que retocar o cabelo todo? Efeito definitivo, Paloma. Paloma, todo o cabelo que for alisado com a botânica não volta, desde que a técnica seja feita de maneira correta. A gente só precisa fazer o retoque de raiz. A Darlene está falando que vai ficar até o final. O pessoal está falando que tem dificuldade em fazer um liso perfeito, então cola na gente. A Rebeca Gomes já está mandando corujinha. Quero saber também quem está animado para ganhar o sorteio de hoje. O que vocês acham que é o sorteio? Levanta para mim o cabelo, por favor, para alguma planinha. Sobe o tripé, que as vezes dá certo. Isso. Vai, gente também. Estamos enquadrando aqui para ficar uma visualização boa para o Instagram e para o YouTube. Aí, perfeito. Quem está no YouTube, dá um alô aí. Confirma para a gente se está legal. Ela pode estar fazendo em cabelos loiros e com luzes? A Juliana Moraes no YouTube. Ju, pode fazer sim em cabelo loiro e em cabelo com luzes. Pode fazer em todos os tipos de cabelo. Deixe que o cabelo esteja saudável para passar pelo procedimento, tá? Vou começar a higienizando aqui. Primeiro, molha, molha, molha. E a gata sem cabelo, né, Eduarda? Quando você fez o alisamento, você fez com formol ou sem formol, gata? Sem formol. Com formol. E como foi a sua experiência de alisamento com formol? Foi horrível, porque eu tenho alergia e eu não sabia. E aí, minha cabeça começou a plantar, estourou muita bolha, muito querida. Meu Deus! Caiu, acho, na frente, meu cabelo caiu, teve corte químico, sabe, na frente. Meu Deus do céu. Então, foi o babado todo. E foi a única vez que você alisou? Foi. Depois, nunca mais, né, garota? Nunca mais. É, por isso. E aí, quando você viu que eu tava fazendo o alisamento sem formol, aí eu já vi garantir o seu, né, porque o cabelo não é bobo, né? Cabelos com coloração, pode, cara, perguntar aqui? E loiras também, uma comentária que subiu rapidinho. Cabelos loiros e com coloração, pode sim fazer. A gente só precisa adaptar a técnica de acordo com o tipo de cabelo. Vou começar higienizando com o shampoo reconstrutor, cronologia capilar da Jaffa. Esse shampoo aqui, você encontra ele no site ou pelo WhatsApp, vendido separadamente. Ou no kit completo de cronograma capilar, que contempla esse shampoo, mais quatro máscaras de tratamento, que são essas bonitinhas aqui, coloridinhas de 300 gramas. Tem a máscara de hidratação, nutrição, reconstrução e cauterização. O shampoo tem 500ml e ele tem sua fórmula, o pantenol, o extrato de caviar e o extrato de babosa. É um shampoo muito cheiroso. Ele pode ser utilizado para preparar o cabelo antes do alisamento e também para tratamentos. O kit completo de cronograma capilar, lá no site da Jaffa, www.jaffacosmeticos.com.br, tá saindo por R$219,00. O shampoo cronologia capilar, mais quatro máscaras. Se você utilizar o meu cupom CAREM10, você vai pagar apenas R$197,10. A partir de R$199,00, você, perdão, a partir de R$189,00 em compra no site da Jaffa, você já garante frete grátis para todo o Brasil. Então se você comprar o kit cronograma capilar, vou mostrar aqui as máscaras, ó, azulzinha, hidratação. E aí vocês vão mandando o coração aí para escolher qual tratamento eu faço no cabelo da Eduarda antes do alisamento. A verdinha, que é a reconstrução, tem óleo de coco nessa máscara. Gente, é a que eu mais uso, ó. Ela já está no finalzinho, eu gosto bastante. Ela também tem óleo de pracaxi, extrato de babosa e extrato de bambu. Ela se dá super bem em cabelo crespo. Temos a máscara de reconstrução, que é adorada. Se você quer que eu faça tratamento de reconstrução, manda um coração amarelo. Ela tem extrato de caviar, bio-restore e proteína do trigo na composição. Todas as máscaras têm um brilhinho também, o que dá um charme para esse kit de cronograma capilar. E temos também a cauterização. Dá para fazer a cauterização com a máscara e com o Equalizer, que é um finalizador e queratina hidrolisada. Que também está disponível no site, o Equalizer, por apenas R$ 59,00. Com o meu cupom de desconto, ele sai por R$ 53,10. O Carim 10, fala para mim qual tratamento eu faço. Se você quer que eu faça uma cauterização, manda um coraçãozinho rosa. Coração dourado, reconstrução, azul ou dourado. Vou colocar aqui. Azul ou dourado. Verde. Gente, eu amo a nutrição. A máscara de reconstrução, não, a máscara de cauterização tem na fórmula blend de aminoácidos e proteínas, óleos de coco, manteiga de cupuaçu e extrato de tutano. Eu amo esse tratamento também. A Letícia deixou cair no chão, ó. Fez uma cirurgia aqui, colocou fita, eu quase taquei na cabeça dela e quase quebrei a cabeça dela. Ainda bem que não vazou produto. Deu tudo certo. No final, salvou-se todos. Qual tratamento eu faço, maravilhosos? Vocês vão escolher. Tem muito coração amarelo subindo. E tem rosa também, então vamos ver mais um pouquinho. Hidratação, nutrição, reconstrução ou cauterização? Tá subindo agora dourado. Eu acho que reconstrução tá ganhando, hein? Soltaram um azul aqui, a Vera Monteiro. Lembrando que o kit cronologia capilar, o kit cronograma capilar. O kit cronograma capilar da Jaffa tá saindo por R$219,00 no site, usando meu cupom de desconto cara em R$10,00, R$197,00 e R$10,00. Se você tá me assistindo pelo YouTube, todas essas informações estão na descrição da live. E se você tá aqui pelo Instagram, tá já fixado nos comentários, tá? Então vamos começar higienizando o cabelo. Qual que ganhou aí? Foi o dourado, né Letícia? Foi o dourado. Eu contei mais dourado subindo. Vamos fazer uma reconstrução no seu cabelo então, tá gata? O público decidiu. Gente, esse shampoo aqui, ele é maravilhoso. Gosto demais. É um shampoo de tratamento, tá? Tem extrato de caviar na fórmula, que é um ativo reconstrutor, que promove resistência também. Tem uma espuma super cremosa. Ele limpa de maneira bem suave. Então a primeira limpeza aqui, eu vou concentrar no couro cabeludo. Não precisa colocar força, porque a gente vai fazer uma química, tá? Pessoal entrando agora. Mais coração dourado subiu. Duda Crucher entrou, Simoneja. Vanessa Farias mandou. Boa noite, Diva. Boa noite, maravilhosa. Fabiana Santos perguntou se, selando o fio antes da química, não vai dificultar a absorção dos componentes da progressiva. Não, maravilhosa. Mas desde que o cabelo esteja limpo, o ácido consegue penetrar na fibra sem dificuldade, tá? O cabelo só precisa estar limpo. Sem nenhuma barreira, impedindo a ação do produto. Vanessa falou. Vamos para mais uma live maravilhosa. Bora, Vanessa. A Ilhanilza mandou boa noite. E perguntaram se vai ter sorteio hoje, cara. Vai ter sorteio. Fica que vai ter sorteio. Já já eu revelo o que a Jafa preparou pra vocês nessa noite, hein, gente. E não vai ser só uma coisa não, né, Lê? Não, vai ser bastante prêmio. Tem bastante prêmio. Quatro itens. Ai, gente, eu sou boca aberta, hein. Ai, já começou a dar spoiler. Já falei que são quatro itens nesse sorteio. A Ilhanzinha entrou na live. Boa noite, A Ilhanzinha. A Ilhanzinha tá toda costurada, coitada. Como que está o pós-operatório, gata? Vanessa Farias falou que ama suas dicas, cara, hein. Obrigada, maravilhosa. Camila Guimarães entrou e falou boa noite, maravilhosa. Boa noite, Camila. Gente, o realinhamento capilar botânica, ele deixa um brilho surreal no cabelo. Vocês vão ver que maravilha que fica o resultado final. Isso por conta do Luminisystem, que é um ativo que dá bastante emoliência, desembaraça a fibra e doa bastante brilho mesmo. Luminisystem é um ativo essencial para promover o alinhamento. Gosto demais das fórmulas dos alisamentos que contêm o Luminisystem. E eu já vou soltando aqui pra vocês que quem comprar o realinhamento capilar botânica da Jaffa ou pelo site ou pelo WhatsApp vai ganhar uma ampola de tratamento da Jaffa, né, Lê? Exatamente. Ou hidratação, nutrição ou reconstrução, né, cara? Tem ampola matizadora também. Então você comprando por R$159,00, você vai lá, coloca o meu cupom de desconto, vai sair por quanto? R$159,00, R$143,10. R$143,10. E aí você ainda ganha uma ampola de tratamento. Se você quiser ganhar frete grátis a partir de R$189,00, você pode escolher qualquer outro item do site da Jaffa para dar um frete grátis, tá? A sua escolha. Mas comprando a botânica, você já ganha uma ampola de tratamento. Tem também Botox mais realinhamento botânica por R$308,00 com cupom CAREM10, sai R$277,20. E você ganha frete grátis, ampola de tratamento e kit personalizado Jaffa, pincel, cumbuca, mais uma espátula. Gente, eu tô louca pro meu kit chegar. Eu já pedi outra progressiva, outra botânica, porque a minha tá acabando. Inclusive eu acho que vai dar pra fazer só o cabelo da Eduarda. E aí eu ganhei uma cumbuca, um pincel e uma espátula. Eu tô louca pra chegar o meu e mostrar pra vocês. A Tainá respondeu, falou que tá literalmente comendo e dormindo. E a Claudete perguntou, cara, se é a compatibilidade do produto. Claudete, é compatível com outras progressivas de base ácida, sem formol. É compatível com progressivas de formol também. Se a sua cliente alisa com formol, não quer mais alisar com formol. E quer usar botânica, você pode aplicar desde que o cabelo seja aprovado no teste de mecha. Aí esteja saudável. É compatível com coloração. É compatível com tonalizante. É compatível com descoloração, loiro, morena iluminada, cabelo colorido. Não é compatível com ENE. E se a sua cliente tem relaxamento. Guanidina, tiglicolato de amônia. Hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio. O mais indicado é você fazer o teste de mecha, tá? A Juliana Moraes no YouTube perguntou, qual o pH do shampoo pra fazer a limpeza antes da progressiva? Você pode tanto utilizar com o pH de tratamento, abaixo de 6. Ou o pH alcalino, o pH de shampoo anti-resíduo, a partir de 6, tá? Aqui eu estou utilizando um shampoo com o pH de tratamento, tá? Estou utilizando o shampoo Cronologia Capilar da Jafa. Shampoo de 500ml, você pode comprar o shampoo tanto no kit de cronograma capilar, como comprar o shampoo isoladamente. O shampoo isolado, ele sai por 69 reais, 500ml. Utilizando o meu cupom, que é Karen10, ele sai por 62 reais e 10 centavos, tá? E se você que está chegando aqui agora, já fica que a Jafa preparou o sorteio nessa noite, hein? E aí, galera, chegando agora. Quem chegou já compartilha a live. Manda coraçãozinho. Vambora, gente, tem muita coisa pra rolar ainda hoje. Só estamos no começo ainda. Estamos começando. Pra quem chegou agora, esse é o shampoo que eu utilizei. Ele contém pantenol na sua fórmula, extrato de caviar e extrato de babosa. Ele é um shampoo de tratamento, tá? Maria Carolina, que chegou agora, mandou oi. A Oseane perguntou, que cidade você mora, Karen? Nós somos de Onda Verde, interior de São Paulo. Maravilhosa. Cida Cabelo Soares mandou boa noite. Boa noite, Cida. Estúdio Lina Campos entrou. Jonathan Souza entrou. Está o Anny Cristine mandou boa noite. Galera chegando agora. Viviane Silva entrou. Estúdio Lina Campos falou, boa noite, maravilhosa. E mandou corujinha. Boa noite, Lilian. Quem está chegando agora vai ter sorteio, hein? Se liga, hein? Se recebeu esse meme. Se liga, hein? Se liga, hein? Gislene Dourado falou, boa noite, Karen. Boa noite, maravilhosa. Larissa Andrade falou, Karen, seus cabelos são maravilhosos. Obrigada, meu amor. Deus abençoe. A Maria Carolina falou que ama suas lives. Estúdio Anjos Beauty falou, boa noite, Salvador, na área. Boa noite para quem é de Salvador, Bahia. O pessoal no começo da live também colocou vários lugares da Bahia. Bahia sempre em peso aqui nas nossas lives. Também em Pernambuco está em peso hoje e Minas também. Quero saber para onde que o sorteio da Japa vai hoje, hein? Para onde os mimos que a Japa preparou para essa noite vai hoje. A Ju Herr mandou boa noite. Tauane e Cristina mandou vários coraçõezinhos aqui. A Camila Guimarães Canholato já está ansiosa, perguntando fofoca será de quem hoje, hein? Gente, verdade. Se liga, hein? Se liga, hein? Angélica Portava, te amo, Karen, suas lives no Percoma, direto do Rio de Janeiro. Verdade, a Angélica está em todas as lives, ela é incrível. Está sempre falando comigo no direct, sempre carinhosa. Muito obrigada por esse carinho de maravilhoso, estou muito feliz. A Ed Carla Fernandes mandou, boa noite, você é demais. Sempre que posso, estou te acompanhando pelo Instagram. Boa noite, maravilhosa. Obrigada pelo carinho. Bem-vinda. A Laide Gonzalez falou, boa noite desde Paraguai. Não perco uma live. Boa noite para o Paraguai, um beijo. É besou. Um besou. Besame, besame múteo. E até o final do ano eu já estou doente, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Vamos lá, vocês que escolheram reconstrução capilar. Higienizei bem com shampoo, o cabelo está bem limpinho. Vou tirar o excesso de água para fazer a aplicação da máscara, tá? Espremei o cabelão. E a gata é cabeluda, tá bom? A gata tem muito cabelo. Muito mesmo. Larissa, a Andrade falou que no Maranhão a Jafa ainda não é tão conhecida e ela quer começar a trabalhar com essa marca. Você vai amar, aproveita as condições especiais que a Jafa liberou para essa live, para você poder adquirir os produtos com desconto, Larissa. A Botânica já está com valor promocional. Ela está por R$159,00 no site. Já está com 33% de desconto. Se você utilizar o meu cupom CAREM10, ela sai por apenas R$143,10. Lembrando que a partir de R$189,00 o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode parcelar até 5 vezes no cartão sem juros. E a Jafa deixou disponível a central de vendas do WhatsApp durante toda a nossa transmissão. DDD 1499681-1275. 1499681-1275. Pode entrar em contato. A equipe da Jafa está lá, disponível para te atender. Para tirar suas dúvidas, a Jafa envia para todo o Brasil. O Botox da linha Botânica está saindo de R$149,00 por R$134,10, utilizando o meu cupom. E se você comprar o Botox e o realinhamento da linha Botânica, você paga utilizando o meu cupom R$277,20. Já garante o frete grátis. Ganha uma bola de tratamento e um kit personalizado da Jafa com pincel, com buca e espátula. Não perde essa oportunidade. Entra no site www.jafacosmeticos.com.br Ou no WhatsApp 1499681-1275. Usa o meu cupom CAREM10. Já garante os produtos com valor especial para você começar a trabalhar com esses produtos sensacionais que eu amo. Gente, olha a consistência dessa máscara. E o cheiro, então, nem se fala. Essa aqui é a dourada, né? Muito ouro, Inchalá. Entendeu? Eu vou te cobrir de ouro agora, Eduarda. Bem brilhante mesmo. Ela rende bastante, tá? Então, uma pequena porção já é suficiente para tratar de todo o cabelo. Lembrando que a gente é profissional. A gente tem que saber distribuir bem o produto para fazer render o nosso rico dinheirinho que a gente investe nos produtos, tá? Então, essa quantidade aqui, eu já vou tratar todo o cabelo da Eduarda. Começo passando a mão, enluvando. Essa máscara aqui, ela já vai deixar o cabelo molinho, apesar de ser reconstrutora. Ela não pesa nos fios, tá? E é um excelente tratamento para ser utilizado antes dos alisamentos, tá? Lembrando que se você quiser adquirir a máscara separadamente, ela sai por R$55,00. E com o meu cupom de desconto, sai por apenas R$49,50, tá? Mas eu acho que não compensa comprar separado. Eu acho que compensa comprar o kit que já vem o shampoo, cronologia capilar. E as quatro máscaras, hidratação, nutrição, reconstrução e cauterização, por R$197,10. Então, se você procura um kit de cronograma capilar que já vem completinho, esse da Jafa vai atender as suas necessidades, tá? Já tem todas as etapas que você precisa para atender as suas clientes, inclusive a cauterização, que é uma grande demanda dos salões, tá? Karen, a Lady Gonzales perguntou, essa progressivadora, quanto tempo para o cabelo? Para sempre, maravilhosa. Você só precisa fazer o retoque de raiz, tá? Desde que a técnica seja feita da maneira adequada, que efetuemos o selamento da cutícula, a forma do fio alisada não volta mais ao seu estado natural, tá? Cara, aproveitando a... A verdinha, por favor. A pergunta, o comentário da colega que subiu aqui, já que na cidade dela não tem a Jafa, não está sendo conhecida lá, não é uma grande oportunidade dela chegar com novidade? Com certeza, nós temos que ser o diferencial. Quando a gente se propõe a fazer o novo, a fazer o diferente, a gente chama a atenção das clientes, tá? Não faça mais do mesmo, não copie o que os outros estão fazendo, não vá por modinha, seja o diferencial, enfie a cara mesmo, traz propostas diferentes, técnicas diferentes, produtos diferentes, para chamar a atenção das suas clientes, encantar e fidelizar, porque mais importante do que a cliente visitar o seu salão, é ela voltar depois. Muito bem. Cara, e essa progressiva dura quanto tempo no cabelo? A Leide Gonzales está perguntando. Ela dura para sempre, Leide, ela não sai. Desde que a gente faça de maneira adequada, o efeito liso deixado pelo realinhamento capilar da Jafa é permanente, tá? Cara, teve uma pergunta aqui da Andressa Alizamentos, que é a seguinte, tive a impressão que a progressiva orgânica acelera mais o crescimento do cabelo. O que você acha? Gente, não acelera. O que acontece é que depois que a gente alida o cabelo, a gente consegue enxergar o crescimento da raiz natural. Então, parece que está crescendo mais rápido, tá? Mas nenhuma química tem o poder de acelerar o crescimento do cabelo. Isso é mito, tá bom? Cara, perguntaram qual é o ativo do produto. Da botânica é um blend de ácidos, tá? Maravilhosa. Incluindo o ácido lático. Quanto tempo leva para precisar retocar a raiz novamente? Depende muito da necessidade de cada cliente, tá? Mas o tempo mínimo são dois meses, tá? Não pode aplicar o realinhamento antes desse tempo mínimo de dois meses. Até porque não tem necessidade. Galera, está entrando. Quem está entrando agora, se tiver alguma dúvida, pode fazer sua pergunta. Nós respondemos, tá? A Nani Concept Hair mandou no YouTube. Boa noite, família. Oi, Nani, linda. Boa noite. A Hair Studio Diva perguntou o que vai ser feito nesse cabelo, cara. Vamos fazer um realinhamento capilar com a botânica da Jafa, alisamento sem formol. Agora estamos fazendo pré-química. Nós higienizamos com o shampoo cronologia capilar duas vezes, porque o cabelo já estava bem limpinho. Esse foi o shampoo que eu utilizei. Higienizei duas vezes com ele. E aí vocês escolheram o tratamento pré-química. Escolheram a reconstrução máscara da cronologia capilar da Jafa, que contém extrato de caviar, Bio Restore e proteína do trigo. Olha que linda que é essa máscara, gente. Cara, e é verdade que com 20 dias após o alisamento, o cabelo começa a crescer? Gente, começa a crescer no outro dia, né? O cabelo cresce todo dia, mas dependendo do crescimento da pessoa, com 20 dias o crescimento já pode estar aparente sim, tá? Amo essa linha da Jafa. Maravilhosa. Quem usa sabe da qualidade que os produtos da Jafa entrega. Tudo aquilo que a Jafa promete, meus amores, era entrega mesmo, porque a Jafa é do babado. Quem mais que está aqui na live que utiliza os produtos Jafa, que já conhece a Botânica, o Botox Botânica, os tratamentos? Quero saber quem mais já conhece os tratamentos da Jafa. Camila Guimarães, ganhou lá, agradeceu a sua resposta, cara, falou muito obrigado. Por nada. A Gabila Luiz Santos perguntou, cara, fazendo tratamento pré-química, dispensa o pós ou tem que fazer os dois no mesmo dia? Eu gosto de fazer pré e pós-química, tá? Nenhum dos dois é obrigatório. Você pode lavar só com o shampoo, aplicar o realinhamento, enxaguar, escovar e pranchar e mandar a cliente embora. Mas eu, cara, trabalho com alisamento personalizado, tá? Eu levo em consideração as necessidades de cada cabelo, trato da fibra antes, durante e depois do procedimento de alisamento, até mesmo porque a gente vai utilizar uma fonte de calor. Então, tudo que a gente puder fazer para diminuir o impacto do calor na fibra durante o procedimento é super válido, tá? E isso agrega valor ao nosso serviço, a gente deve cobrar por isso e nos torna um profissional diferente, tá? Muita gente ainda não trabalha com essas técnicas de pré e pós-química, então, se você quer ser o diferencial, se você quer fazer o novo, se você quer se destacar, meu amor, faz essa técnica de pré e pós-química que você vai com certeza atrair a atenção das suas clientes. Alessandra mandou, eu comprei o kit de tratamento e eu amei. Alessandra, tu usou meu cupom, né, Alessandra? Gente, quem não usar meu cupom eu vou derrubar da live. O Olavo mandou, cabelo com progressiva pode ser feito luz? Pode sim, desde que o cabelo esteja saudável e que nós profissionais respeitemos o tempo entre um procedimento e outro, tá? O ideal é sempre fazer as luzes e depois fazer o realinhamento, tá? Primeiro as luzes e depois o realinhamento. A Cris Cabeleireira, cara, perguntou quanto você cobraria nesse cabelo? Esse cabelo aqui fica 300 reais, tá? Com freio e pós-química. A Rosa Star mandou, eu uso, é tudo maravilhoso. A Rosa já usa japa. A Gisele mandou, também amo, super cheirosos. A Juliana alisamento falou, eu achava que colocando máscara antes atrapalhava no resultado do alisamento. Graças às suas dicas meus resultados estão magníficos. Arrasou, Ju! O Oscar perguntou, acabei de chegar, o que já fizeram? Oi, o Oscar, boa noite, tá atrasado, hein, o Oscar? A gente já higienilizou e fez um tratamento de reconstrução pré-química, tá? E não sei se vocês perceberam como o cabelo já ficou molinho, gente, olha isso. Só com a ação do tratamento o cabelo já tá desmaiado. A Lilian mandou assim, eu já usei, amo, pena que acabou, os meus tinham, a linha crosa, quero ganhar, meu Deus. Tira o Galego da live, por favor. O Galego já tá na live? Vamos ver, eu não vi aqui não. Gente, não é só o Galego não, é a Erika também, que ganha tudo. A Marcela Borges mandou lá, maravilhosa. A Alexandra também, leva tudo. A Alexandra falou, você arrasa, linda. obrigada, gente, ó, percebam que eu tô enxaguando bem o cabelo, deixando bastante água correr pra não ficar nenhum resíduo do tratamento, tá? Então, agora, para a aplicação do realinhamento capilar botânica, não pode ter nada, 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 impedindo a penetração do produto, tá? então pode fazer o tratamento pré-química, mas a gente tem que enxaguar bem o cabelo pra retirar qualquer resíduo do tratamento, tá? A Juliana mandou, essa mulher é maravilhosa. A Marisa perguntou, quanto tempo você deixou? Deixei cerca de 10 minutos entre a aplicação, enluvamento, desembaraço e a pausa aqui, tá bom? A Sandra mandou, Galego, pode sair da live pra hoje ser minha vez. É, Ana Paula Medeiros falou, é verdade, eles sempre ganham. É porque estão aqui toda a live participando, engajando comigo. A Larisa Ruivinha mandou, já vou pegar essas dicas e colocar em prática. Exatamente. Arrasou, Laris. Após o tratamento, você passa o shampoo anti-resíduo de novo? Não, após o tratamento eu só enxago bem a máscara, tá? Não lava de novo. A Raiz Studio Dia falou que hoje o sorteio vai pro Rio de Janeiro. Hoje vai pro Rio, gente? Não sei, hein? Será pra onde vai esse sorteio? Tem que ser pé quente, hein? Vamos lá, gata. Lembrando que todos os produtos que eu tô utilizando, você encontra no site da Jafa. www.jafacosmeticos.com.br e também o WhatsApp. Aqui o DDD é 14, o número é 99681-1275. Vou colocar os meus tratamentos aqui. Será que é o kit cronograma capilar da Jafa? O que a gente vai sortear dele? Será? Já pode falar, gente? Ai, quem quer saber o que vai ser sorteado hoje? Quem que quer saber? Eu não posso falar nada, gente. E ali, vamos secar 100% o cabelo. Nas nossas técnicas de alisamento, a gente seta todo o cabelo. Inclusive, gente, quem deixou o comentário fixado aí foi a Letícia. Arroba Letícia Maestro Hair. Ela acordou para a vida, está postando lá no Instagram dela, tá? Então, faz favor, vai lá seguir a Letícia, que agora ela está trabalhando no Instagram também. Aleluia, glórias ao Senhor. segue a ler, Letícia Maestro Hair. É impressionante. Quando você não vem, todo mundo fica. Cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Cadê o Nicolas? Aí, quando o Nicolas vem, todo mundo. Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? A Ingrid está aqui rachando o bico. A Márcia acabou de entrar. Boa noite. Quem está chegando agora vai ter sorteio, hein? Então, já fica na live. Manda coração. Engaja com a gente. Fica que vai ter sorteio. Boa noite. Edilene Araújo entrou agora. Lene Sena. A Lília está falando que 10 anos depois você ainda não mandou o nome do esmalte. Mandei hoje. Não, 10 anos depois ela mandou. Ah, mandou. É porque ela ia vir para a live e sabia que ia ser cobrada essa cara de pau. Ela falaram que já estavam com saudade da Letícia. Aí, gente, ela até arrumou o cabelo hoje, hein? O pessoal querendo saber qual, o que vai ser sorteado hoje. Ó, quando a gente bater 150 pessoas eu vou falar o que vai ser sorteado. Olha, falta pouquinho, falta 30 pessoas. Estamos com 119. a Lays Ruivinha falou quero ganhar, não ganhei da outra vez. Vocês não tem noção do tanto que os cabelos estão vazios, velho. a estúdio Roseliane perguntou o que que precisa pra participar do sorteio, cara? Tem que estar na live, gata. Fica aí, girar as suas dentes, compartilha. a Cristina falou que vai ganhar. Espaço de Divina Beleza falou eu quero ganhar. A Rua Estúdio quero ganhar também. E você já deu um spoiler, né, Caio? Que vai ser uns 4 produtos? Vai ser 4 produtos hoje. Aí eu falei assim pra dona Cida da Japa mas vai ser um ganhador só pra isso tudo. Ela falou vai ser um só. Então, gente, que Deus abençoe quem ganhar esse que até eu tô me coçando que eu não tenho o que vai ser sorteado aqui do meu bolo. Também, Caio, o que vocês mais querem ganhar? Eu tô nervosa, eu tô nervosa. Então vai ser um sorteio de um produto que nem a Karen tem ainda, hein? Eu ainda não tenho. Vai ganhar também o kit com muita espátula e pincel. Ai, eu vou chorar. Não, daqui a pouco ela vai contar tudo. Não conta não, não conta não. Tá bom, tá bom. Parei, parei. Só vai contar se vocês chegarem a 150 pessoas aqui na live. Então bora compartilhar, porque eu já tô curioso. Esse kit com curta, pincel, empato é novidade, né? Sim, nem a gente tem. A gente não tem ainda, mas a gente não comprena, vou comprar isso até hoje, vai pegar, tá bom? Tá bom. Na próxima live será que a gente será que a gente não vai dar? A Dani cabeluzinho, conta logo, conta logo. Não, vamos bater esse tipo ainda pessoa. Até a Karen vai participar do sorteio hoje. Vou mesmo. a Thelma chegou, mandou boa noite, Karen, Terezinha, Silma também chegou, mandou boa noite. Boa noite, Thelma. Para participar do sorteio é só ficar aqui com a gente, comentando, curtindo, subindo o coraçãozinho, fazendo perguntas, interagindo. E faltam só 20 pessoas, 25 agora, para a gente revelar o que vai ser sorteado. Galera chegando agora, mandando boa noite, Karen. Boa noite, maravilhosa. Ó, falou que não achou o Instagram da marca, cara. Você lembra como que é? Arroba Jafa Cosméticos, tá? Deixa eu só confirmar aqui para não falar banana para você. Mas a galera do YouTube tem na descrição do vídeo todas as informações. Olha a descrição do vídeo, gente, arroba Jafa Cosméticos. Na descrição do vídeo do YouTube tem todas as informações que estamos falando aqui e também o comentário fixado em que tem o site e o WhatsApp. Ah, desculpa, gente. Arroba Jafa underline profissional. Jafa Cosméticos é o... site. O site www.jafafacosméticos.com.br e a Jafa deixou disponível para essa live de hoje também a central de vendas pelo WhatsApp ddd14 99681 1275. Hoje o alisamento é com realinhamento capilar botânica que já está que já está com valor promocional no site está por R$159 e você ainda pode utilizar o meu cupom de desconto que é caro em 10 vai sair por apenas R$143,10 e nas compras a partir de R$189 é frete grátis para todo o Brasil é frete grátis gente mais cupom de desconto mais valor promocional não dá para perder tá bom? Cara e perguntaram aqui se a pessoa sorteada não estiver na live não tem não vai receber não tem como tem que estar na live tem que estar junto na live e aí perguntaram se você vai secar 100% o cabelo 100% gente a Roselia tinha comentado aqui que está te conhecendo agora e já está amando ai que linda obrigada Roseli estúdio Beatriz Daniele falou que é top a Lady Gonzales perguntou se tem alguma diferença entre o alinhamento capilar e a progressiva o realinhamento é um outro nome alternativo para a progressiva tá? realinhamento dos fios harmonização dos fios retexturização tem vários nomes para dar marca escolhe um nome para o seu produto e a japa escolheu realinhamento para botânica esse alinhamento sensacional sem formol que contém um miniciste em óleo de coco proteína do trigo ácido lático e extrato de babosa na fórmula essa versão aqui de um litro tá por R$159 no site com o cupom de desconto caro em 10 você paga apenas R$143 de 10 centavos e ganha uma fola de tratamento você comprando o realinhamento capilar botânica da japa por R$143 de 10 centavos utilizando o cupom de desconto caro em 10 você ganha uma fola de tratamento se você quiser comprar a botânica e o botox botânica você paga apenas R$177 e 20 centavos ganha frete grátis para todo o Brasil ganha a ampola e ainda o kit personalizado da japa com cumbuca pincel e espátula e eu já tô nervosa porque eu não tenho e a japa vai sortear para um sortudo ou uma sortuda nessa live de hoje então não sai daí porque a gente só tá começando pra quem chegou agora eu vou mostrar o antes do cabelão da Eduarda gente vão todo mundo jantar aqui com a gente hoje hein porque a gata tem cabelo jantar assistir novela vai ficar todo mundo aqui gente quem viu o cabelo dela antes da gente lavar viu que o cabelo dela tinha uma ondulação natural como a gente fez o tratamento já deu uma boa alinhada somente com o tratamento sem contar a maciez quem tá aqui desde o começo que viu antes do cabelo da Eduarda tá a Leia tirou foto a gente fez vídeo pra mostrar pra vocês também ela tem bastante volume bastante frizz o que já foi controlado com o tratamento tá por isso a importância do pré-química a gente prepara o cabelo para receber o alinhamento o cabelo já fica com outra textura fica muito mais facinho de fazer a aplicação mais fácil de manusear e o brilho que fica no cabelo depois do alinhamento é surreal essa técnica com pré-química é maravilhosa vou mostrar o antes aqui tá Karen a Leia vai mostrar o antes e a gente utilizou um tratamento de reconstrução no tratamento pré-química tratamento de reconstrução da linha cronologia capilar da Jafa cronograma capilar esse é o cabelo da Eduarda do jeito que ela chegou aqui antes da gente lavar e fazer o pré-química o tratamento que nós utilizamos foi esse aqui o douradinho da linha cronograma capilar ela chegou com o cabelo natural né toda natural bonita pra caramba né cara a Sandra tinha comentado aqui que suas lives são muito favoráveis pra quem está iniciando agora arrasou Sandra é pra isso mesmo que a gente tá aqui pra tirar as dúvidas pra mostrar as minhas técnicas de realizamento pra eu aprender junto com vocês vocês aprenderem junto comigo pra gente arrasar daqui uns dias eu vou me apresentar que eu tô ficando velha a Letícia vai me fazer as lives né Letícia eu vou ficar em casa comentando nervosa com a palhaçada ô cara perguntaram se pode ser feito em qualquer tipo de cabelo pode ser feito em todos os tipos de cabelo desde que o cabelo esteja saudável para passar pelo procedimento tá e como que a pessoa sabe se o cabelo está saudável faz o teste de mecha faz uma boa análise do fio faz o teste de resistência tracionando o fio pra ver se o cabelo não está quebradiço o teste de mecha é importante pra ver se o cabelo suporta a agressão térmica pra gente saber escolher a temperatura ideal pra cada tipo de cabelo tudo isso é válido na hora do alisamento tá nunca deixem de analisar o cabelo antes de começar fazer o procedimento como a Eduarda falou quando analisou o cabelo foi com formol né ela descobriu que ela era alérgica então é importante também fazer um teste alérgico para que a sua cliente não tenha nenhum tipo de reação nem durante o procedimento nem pós o procedimento ela relatou que teve queda na parte frontal do cabelo devido a alergia que teve queda no cabelo também então pra ela foi uma experiência super traumática então todo cuidado é pouco nós que somos profissionais devemos nos comportar como tal cuidando sempre do cabelo e levando sempre em consideração o estado de saúde do cabelo e da cliente também não é aconselhado aplicar em gestantes e mamães que estão aumentando tá somente com autorização médica e como eu sei que nenhum médico vai o autorizar por escrito fazer um procedimento que envolva química em mamães que estão gestantes ou amamentando aqui no ateliê eu não faço tá não pode ser aplicado em cabelos que contém ENE cabelos com relaxamento igual a medina tilglicolatos hidróxido de sódio hidróxido de cálcio somente mediante a teste de mecha tá perguntaram aqui a estúdio Viviane Alves perguntou como que é feito o teste alérgico maravilhosa você vai passar pelo menos 24 horas antes do procedimento um pouquinho do produto atrás da orelha da cliente e no antebraço tá porque pelo menos um dia antes algumas clientes que são alérgicas a reação não dá na hora no seu caso você passou mal na hora na hora mas as feridas vieram depois então no caso no caso da Eduarda ela passou mal na hora e depois ainda teve a consequência que foram as feridas no couro cabeludo e a queda de cabelo certo por isso é importante você avaliar antes aqui no ateliê eu faço sempre a avaliação pelo menos uma semana antes do procedimento a não ser quando não dá tempo mesmo a cliente trabalha tem uma rotina que não dá pra ela vir no salão antes somente no dia mesmo assim não deixa de fazer a avaliação da fibra capilar e crianças a partir de 12 anos tá não fazemos aplicação aqui no ateliê em menores de 12 anos aí teve dois comentários aqui que eu destaquei a Cleidiane Cruz falou sou iniciante estou adorando tirei muitas dúvidas com sua live obrigado linda e aí a outra foi a Ré Estúdio Diva da mesma linha falou está sendo uma bênção eu sou bem iniciante e está me ajudando tanto mas tanto só tenho a agradecer que Deus te abençoe Karen grandemente amei meninas Deus abençoe vocês também pela audiência por sempre estarem aqui com a gente essa é a textura do realinhamento capilar botânica da Jafa ela é cremosa na medida certa é aquela cremosinha mais puxada para o líquido tá ela é bem cheirosa tem um cheirinho bem suave nem parece que é um alisamento parece que é um tratamento mesmo de tão cheirosa que é e ela está saindo por 159 reais lá no site da Jafa www.jafaposmeticos.com.br e se você utilizar o meu cupom de desconto que é Karen 10 ela sai por 143 reais e 10 centavos tá você também pode adquirir a botânica da Jafa pela central de vendas no WhatsApp que está disponível durante toda essa transmissão DDD 14 99681 1275 garanta já o seu realinhamento capilar com valor promocional e se eu fosse você não levava só um não tá que o valor tá muito bom a partir de 189 reais o frete é grátis tá a Jafa não trabalha com formol tem muitos ativos de tratamento na fórmula da botânica entre eles o Luminicis tem o óleo de coco a proteína do trigo o ácido lático e o extrato de babosa tá a consistência do produto interfere demais no passo a passo do alisamento porque se é um produto difícil de espalhar a gente não consegue desembaraçar o cabelo principalmente aquele cabelo que tá mais seco cabelo de fibra crespa já tem live salva no meu canal do Youtube e aqui no Instagram mostrando passo a passo do realinhamento capilar botânica sem formol da Jafa em cabelo crespo então pode comprar sem medo porque a Jafa lida todos os tipos de cabelo tá ondulado cachinhado crespo alida tudo desde que a gente adapte a técnica de acordo com cada tipo de cabelo se a sua cliente tem coloração vermelha laranja marrom azul pode aplicar também porque é compatível com coloração se a sua cliente tem mecha loiro morena iluminada pode aplicar também porque a Jafa é compatível com descoloração você só tem que respeitar o intervalo entre os procedimentos tá se a sua cliente tiver coloração e quiser voltar a colorir os cabelos ela tem que esperar no mínimo 15 dias para poder fazer um procedimento de mudança de cor após o realinhamento capilar com a botânica certo? cara a Ana fez um comentário longo aqui e endereçando uma questão bem interessante é a seguinte na minha cidade o povo não paga o valor correto quer fazer o cabelo quer pagar somente 100 reais 150 reais o que eu faço para poder para poder fazer com que as clientes paguem o valor justo primeiro existem duas possibilidades ao meu ver tá nem tudo que eu falo gente vocês tem que tomar como absoluta verdade nem como a única opção viável e correta tá eu falo muito segundo as minhas experiências as minhas vivências eu já fui iniciante também sofri demais dei com a cara na parede várias vezes por causa de fiado por causa de não saber colocar o valor justo no meu trabalho já sofri também com a cliente não entender o valor justo do meu serviço querer pagar parcelado no dinheiro já passei todos os babados que eu sei que muita gente ainda passa tá primeira coisa que a gente tem que mudar é a nossa cabeça se a gente não entende que a gente só vai prosperar só vai conseguir ir pra frente dando valor ao nosso serviço ninguém vai dar então você precisa se enxergar como profissional primeiro você precisa entender que você é uma empresa mesmo que você não tenha um salão aberto mesmo que você não trabalhe em um salão se você atende a domicílio se você atende na sua sala se você atende no quarto da sua filha do seu filho você é uma empresa e além de ter o seu prolabore que é o valor do serviço que você presta o seu salário você tem que ter um dinheiro sobrando pra essa empresa para compras de produtos para eventuais contratempos como queima de equipamentos reparos escova nova pente novo para compra de material como luva e tantas outras coisas que a gente precisa para fazer os atendimentos se você vai a domicílio e tem carro você precisa abastecer esse carro fazer manutenção então começa a se ver como uma empresa começa a separar suas contas pessoais das suas contas profissionais aí você vai ver o tanto de dinheiro que você está perdendo por não saber cobrar o valor justo pelo seu trabalho eu tenho um vídeo no meu canal Karen Cristina Atenia de Beleza onde eu dou várias dicas de cobrar de maneira justa é a fórmula que eu uso no meu salão que funciona pra mim que dá certo pra mim então se você está no Instagram e ainda não conhece meu canal depois vai lá conhecer já estamos com 65 mil inscritos canal Karen Cristina Ateliê de Beleza e esse vídeo é um vídeo que já ajudou e continua ajudando muito profissional verdade a Pamela acabou de colocar aqui que aprendeu muito no seu vídeo lá do Youtube obrigado a Pamela lembrando também que pessoal que é iniciante tem uma playlist só para iniciantes lá no canal da Karen tudo desde o comecinho das coisas mais simples até as mais complexas Exatamente Geo também depois que você mudar sua cabeça e passar a se enxergar como profissional entender que você precisa cobrar o valor justo para não pagar para trabalhar você tem duas opções ou você muda a mentalidade da sua cliente ou você busca atingir outro público tá porque o que eu tenho na minha cabeça hoje depois de seis anos de ateliê aberto que vai fazer em outubro cliente que vem por preço vai por preço eu sempre faço uma dinâmica bem legal para exemplificar isso vamos supor que eu tenha o salão ateliê Carinfestina e a Letícia tenha o estúdio Letícia Maestro e eu coloco uma promoção realinhamento capilar com botânica da Jafa apenas 200 reais com pré e pós química para todos os tamanhos de cabelo eu faço essa promoção um mês para chamar a atenção das minhas clientes aí a Letícia está lá passeando pelo Instagram pelo WhatsApp vê a minha promoção nossa lá no ateliê da Karen realinhamento capilar está saindo 200 reais com pré e pós química qualquer tamanho de cabelo peraí um pouco vou por 150 aí a Letícia vai e coloca com o produto dela que não é o mesmo produto que o meu com a realidade de água e luz dela que não é a mesma que a minha porque a gente tem que levar em consideração também o que a gente paga para poder fazer um atendimento aqui no ateliê por exemplo é a faxina é os produtos de limpeza é o copo de água é o copo de café é o papel higiênico é o sabonete líquido é o álcool em gel é a secretária são os meus colaboradores é a água é a luz manutenção do ar condicionado manutenção de equipamento compra disso daquilo daquilo outro então a realidade dos meus gastos não é a realidade dos gastos da Letícia e aí ela vai e coloca segundo a realidade dela para gerar uma competição de valores o que é saudável que é natural assim como eu tenho o direito de fazer uma promoção a Letícia também tem ela vai lá e colocou 150 porque ela é dessas ai gente o que é isso 150 reais a Letícia colocou agora ninguém vai querer vir fazer por 200 reais aí eu vou e coloco por 130 e ainda dou um corte de brinde então realinhamento capilar com botânica da Jafa sem formol com pré e pós química mais corte por 130 reais a Letícia viu falou não vou admitir não vou deixar por quanto você vai colocar Letícia 110 Letícia vai lá e coloca por 110 reais ai eu já começo a ficar nervosa começo a achar que é perseguição vou na igreja entendeu no culto de domingo peço uma direção para Deus não escuto Deus e coloca 100 reais agora eu quero ver agora eu quero ver Letícia o que você vai fazer porque eu coloquei 100 reais e ela não vai baixar mais que isso porque senão ela vai fazer o cabelo de graça mas a Letícia gente muito competitiva muito gente sabe que Leonina quer estar sempre na frente quer estar sempre ganhando entendeu ela já não estava nem aguentando marcar cliente por esse valor já estava lotado o salão o que a Letícia vai e faz coloca 90 reais coloca 90 reais eu aproveito gente sangue de Jesus sem poder misericórdia 90 reais progressiva botânica da Jafa sem formol com pré pós química corte o que eu vou fazer em todos os tipos de cabelo falo tá bom vou colocar a 80 reais e ainda vai ganhar além do corte uma hidratação de brinde depois do alisamento tá aí vai complicar depois depois de uma semana agora você vem hidrata de novo porque aqui no ateliê é sempre você vocês estão vendo gente o que a competição por preço faz a competição por valores é natural tá todo mundo é livre pra colocar o preço que bem entender no seu serviço não tem ninguém pra mandar no preço que você cobra mas nem sempre é o preço justo tá você tem que cobrar no mínimo o valor pra pagar o teu investimento porque pra você prestar um serviço pra sua cliente você tá gastando eu tô aqui agora eu tô gastando tá aí no seu caso você investe muito né muito investimento e a gente tem que ter noção que é lógico que esse retorno não vai vir imediatamente né não como a gente gostaria a gente gostaria já de começar a investir hoje e amanhã a gente já tem retorno mas toda vez que eu vejo alguém falando na minha cidade as pessoas não pagam aqui ninguém paga é porque tá faltando você se enxergar como profissional muda sua cabeça muda sua mentalidade busca ajuda conversa com outras pessoas vê vídeos gente o youtube é uma plataforma maravilhosa o instagram também tem muito gestor que dá aula de finança muita gente que ajuda a profissionais a precificarem seu trabalho dá dicas de campanha de como preparar um mês abençoado como fazer pra bater a meta como estipular uma meta se você nem sabe se você nunca teve uma meta se você nunca colocou na sua cabeça que você precisaria ter tantos serviços no mês pra bater a sua meta começa a fazer isso começa a colocar como meta na sua vida os seus atendimentos e não para de trabalhar até bater a meta e se bater a meta também não para continua dólar outra meta outra meta entendeu porque gente eu sou apaixonada pelo meu trabalho eu amo o que eu faço e é muito frustrante quando algo que a gente ama quando algo que a gente adora fazer não tá dando um retorno esperado por isso que muitos profissionais mesmo amando a profissão desistem no meio do caminho ou no começo ou até mesmo no final porque passou uma vida inteira dando cabeçada em ponta de faca enxugando gelo porque simplesmente não mudou a cabeça não é a cliente que tem que colocar valor no nosso trabalho tá a gente tem que aprender a cobrar o valor justo mudar a nossa mentalidade pra tentar mudar a mentalidade da sua silência e se a sua cliente não tiver disposta muda o alvo entendeu vai buscar quem tem do valor do seu serviço porque eu tenho certeza que você vai encontrar vou dar um exemplo pra vocês que eu comecei a falar agora eu não vou parar tá de quando eu quis começar a investir em loiro aqui na minha cidade eu sempre fiz muito olhando a mente sempre fui conhecida pelas progressivas né comecei com uma progressiva um pote de hidratação de um quilo e com muita sem Deus né era tudo que eu tinha e hoje falando assim que eu vejo os meus armários cheios de progressiva gente não tem nem onde pôr né Lê não de tanto no espaço novo já vai ter outro armário de tanto produto eu vejo como Deus é grande na minha vida e cumpre as promessas que ele faz tudo isso pra ver né que ele é o Deus do impossível e eu quis mudar o meu trabalho eu quis chamar a atenção do público das loiras e aí eu tava com meu marido numa loja de cosméticos que tem aqui na cidade na região perdão que chama loja das líbeas né cada região tem uma rede forte de loja de cosméticos aqui em Onda Verde e as lojas liga e aí tinha lá o investimento de um curso cursos com técnicas de mecha uma técnica de mecha e uma técnica de loiro por cem reais e naquela época gente cem reais pra nós né amor era assim era um investimento muito alto não que hoje não seja um investimento considerável mas graças a Deus hoje cem reais é um valor confortável pra mim né se eu quiser fazer um curso de cem reais é algo confortável o que não era na época né pra vocês terem uma noção eu tava lá na Rosana das Líbeas comprando shampoo de galão que eu comprava esse shampoo de galão sem marca é comprava batendo 152 tá já vou revelar o sorteio hein quem chegou agora gente eu tô aqui falando da minha vida mas eu tô trabalhando também tá bom você não vem me criticar não tô aqui fazendo realinhamento capilar da Jafa no cabelão da Eduarda que tem muito cabelo tô com vontade de fazer só metade tá pra deixar de amostra como era né sim já lavamos fizemos pré química secamos 100% e agora estou aplicando a botânica sem formol tá e falando da minha vida é então você chegou num momento assim tá e eu prometi que quando a gente batesse 150 pessoas eu iria revelar o que a Jafa reservou de mimos pra essa live porque a dona Jafa meu amor não está brincando não está brincando não é só prêmio que vai ter hoje tá não é só sorteio realinhamento capilar botânica tá saindo por 159 reais valor que já tá com desconto e se você utilizar o meu cupom que é CAREM10 sai por apenas 143 reais e 10 centavos comprando realinhamento capilar botânica você ganha uma ampola de tratamento e a partir de 189 reais o frete é grátis para todo o Brasil no site da Jafa se você comprar o realinhamento capilar e o botox da Jafa sai por quanto lê? sai por 277,20 centavos usando o cupom CAREM10 e você também ganha frete grátis uma ampola de tratamento e um kit personalizado da Jafa pincel com buca mais espátula isso aí gente o site da Jafa você pode parcelar até 5 vezes no cartão sem juros pode pagar pelo boleto bancário e se você quiser pagar pelo Pix chama a Jafa no Whatsapp que eles vão explicar tudinho vai tirar todas as suas dúvidas a respeito da compra o site da Jafa é super seguro envia para todo o Brasil o DVD da central de vendas pelo Whatsapp é 14 99681 1275 e o site é www.japacosmeticos.com.br se você está assistindo pelo Youtube todas as informações estão na descrição da live e se você está pelo Instagram está fixado aí nos comentários tá maravilhosa lembrando que se a gente comprar todos os produtinhos vai ganhar todos esses mesmos e ainda ter a possibilidade de sorteio tá meus amores enfim voltando para o meu programa pessoal aí eu estava com meu marido nessa loja de cosméticos e aí eu falei assim nossa eu queria fazer esse curso hein mas assim eu falei que ele queria como se eu já não fosse capaz de fazer porque eu tenho esse não é costume não sei se é fortuna também não sei se é uma trauma mas eu me desmereço às vezes é mesmo também porque eu tenho capacidade eu tenho também não é acredita gente eu não sei se não sei se é é defeito acho que não dá conta é no final das contas é defeito isso ai finalmente tenho a minha inteligente aqui vou fazer o melhor da sua vida eu tenho essa insegurança e aí o meu marido me deu o maior apoio não faz eu pago pra você ai até esses dias que a gente mudou de casa a gente achou o papel né gel dos 100 reais do curso ai eu comprei aquele curso e o mais legal é que depois ia ser revertido em produtos os 100 reais naquela época né gente que 100 reais a gente tenta comprar alguma coisa mas hoje a gente não compra nem o gás mas isso no meu caso voltando voltando e ai eu fiquei super ansiosa pro dia do curso né fui pro curso vi aquelas técnicas de mecha e várias coisas que eu fazia que dava errada eu vi aquilo tipo assim abriu a minha cabeça depois que vocês tiverem curiosidade tem um destaque no meu perfil no instagram chamado cursos lá tá tudo desse dia desse curso que eu fiz lá no Rosas Líder com o cabeleireiro que depois veio se tornar meu amigo o Vini Mendes profissional maravilhoso especialista em cor e ai arrasei né muito iludida já achei que tava pronta pro babado né falei vou investir na marca desse curso que é uma marca importada sabia que o produto gente não era pro meu bolso eu sabia eu não tinha nem um 100 reais do curso quando eu ia pra comprar o produto aí eu comprei com aquele 100 reais eu acho que um pó um pó e um outro negócio lá mochito não foi não não eu acho mochito gente era um pó e um babado lá comprei dois negócios e já quis sair fazendo loiro entendeu chamei uma modelo já postei que tava fazendo entendeu já fiz maquiagem fiz um iluminado primeiro eu fiz um iluminado eu sempre gostei mais de fazer iluminado e aí eu fiz uma compra de 6 mil reais parcelado no boleto repete o valor 6 mil reais 6 mil pra que ele conseguia pagar o curso de 6 reais depois fala que não é uma mulher de fé fiz uma compra de 6 mil reais e aí o ano era 2019 né o que aconteceu em 2020 pandemia veio a pandemia gente e eu com aqueles boletos uma pilha de boletos assim até a a moça né vendedora quando veio me vender eu perguntei se não parcelava mais vezes ela falou amor você não tá na casa dos barulhos eu falei nossa que grossa que eu pedi pra parcelar mesmo né eu não sou besta tá certo é assim que tem que negociar como disse o Gustavo Lima eu não quero saber quanto custa eu quero saber quantas vezes que parcelar e aí eu fiquei desesperada fiquei desesperada porque eu estava com uma pilha de boleto pra pagar e era boleto de valor alto 500, 600 reais o meu auxílio emergencial foi negado e aí meus amores e o salão fechado e o salão fechado e aí eu enfiei a cabeça nos estudos via muito vídeo muita técnica quando liberava os atendimentos eu comecei a fazer loiro e postar aqueles challenge que começou a surgir o Reels saiu no Instagram antes e depois comecei a fazer isso e muita gente falou assim ai não investe em loiro em onda verde não porque ninguém vai pagar acha que as pessoas vão pagar 300 reais no loiro em onda verde ninguém vai pagar isso não se é boba não tem público pra isso em onda verde gente hoje vem gente das cidades vizinhas fazer loiro comigo de São José do Rio Preto de Nova Granada de Ipiguá Guapiaçu de onde mais já veio Palestina vou com moranga bem de longe e fazer loiro comigo então se eu fosse dar ouvido pros outros que falavam que não pagavam que não ia virar que não ia dar certo e outras as mulheres vinham com o dinheiro do auxílio fazer loiro tá o dia mais engraçado foi o amigo que falou assim pera só um pouquinho que eu tô aqui na lotérica eu vim tacar o auxílio e já tô indo aí porque depois o negócio ficou moderno e tinha como pagar com QR Code com Pix aí quando mulherada vinha deitar pra fazer cabelo mesmo gente então assim no meio da dificuldade no meio da pandemia a gente não sabia se ia viver se ia morrer se ia ter vacina se não ia ter vacina se ia poder trabalhar se não ia poder trabalhar foi a fase que eu mais cresci profissionalmente foquei no meu canal do YouTube comecei a produzir conteúdo pra internet e eu já tô aqui com vocês entendeu estamos aqui arrasando que era ação 8h30 8h31 8h30 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 finalizei a aplicação agora a Leandro vai vir aqui com o fóton potencializar 10 minutinhos tá o realinhamento capilar da botânica e depois a gente vai mostrar pra vocês um segredinho que a gente tá gostando muito de fazer aqui no atelier que tem ajudado bastante durante o tempo de pausa tá a Karine tinha entrado tinha dado boa noite Karine boa noite Karine e também a Lini Marques make up também mandou boa noite boa noite prima gravidinha linda saudade pessoal falando que tá amando sua história me divertindo se divertindo bastante a Fátima falou que foi a época que mais ganhou dinheiro amém Fátima Obrigado Ana Linda Deus abençoe gente ó esse é o Fóton Lise Extreme que a Lê tá passando tá ele emite uma luz fria de LED azul a luz azul ajuda a potencializar o tempo de pausa facilita a penetração dos ativos na fibra o Fóton Lise luz azul pode ser utilizado tanto dos alisamentos como nos tratamentos em outras químicas também coloração descoloração tá tudo isso para personalizar o alisamento porém se você não tiver o Fóton Lise o resultado do alisamento da botânica vai ser o mesmo tá porque o que interessa é a gente fazer uma boa distribuição do produto uma boa aplicação para que toda a fibra possa receber a botânica e também ocorrer a reação química durante o tempo de pausa tá a Gleide tá falando que se destacou na pandemia olha gente muita história de superação de sucesso aqui o Alan tá falando que cabeleireiro passa por cada um milhação que só Deus sabe verdade e quanto tempo vai ficar na pausa total total de 40 minutos tá 10 minutos com o Fóton e depois a gente vai fazer um truquezinho aqui que a gente tá mostrando pra vocês que tá dando muito certo tá a Graça Braga falou boa noite chegando agora mas vamos para mais uma live com a maravilhosa e vamos de madrugada adentro boa noite gente ó tô lavando a mão e já vou revelar pra vocês o que vai ser sorteado hoje tá a Japa liberou mimo pra vocês nessa live muito mimo né você quatro itens sorteados tá a Jéssica Rosa falou parabéns carne pela sua história o Diego Ribeiro vira de cabeleireiro não é fácil olha cabeleireiro tem que ser crente eu nunca conheço um cabeleireiro que não fosse crente independente da religião tem que ser crente tem que acreditar em Deus em uma força superior numa energia porque olha sozinho ninguém aguenta o Foton Liz você encontra no site oficial de vendas da Liz www.shoplize.com.br a Maria Coriolano tá falando que é o cronograma que vai ser sorteado será a Lini tá morrendo de rir a Lini já pensou se a gente morasse perto trabalhando junto que incrível que não ia ser gente a Lini Marques Makeup que tá aí ela é a minha prima da cidade de Campinas a gata rasa nas produções nas maquiagens noiva formatura é com ela mesmo a Marcia é espaço belíssima quer ganhar a Valéria a Valéria já tá mandando corujinha é isso aí gente o pessoal querendo ganhar de verdade aqui pode mandar corujinha mesmo porque aqui tem cabelo o estúdio o estúdio Aene Nunes também quer ganhar subindo o trevo de quatro folhas para desejar sorte a Lini falou que vai ser um estouro estúdio liso perfeito hair boa noite maravilhosa a Rosilane quer ganhar Marcela Borges vocês derrubam a Marcela já ganhou dois sorteios a Lili quer a kumbuca gente eu tô revoltada que eu também quero a kumbuca eu não tenho tá tô utilizando uma verde aqui florescente nada a ver mas eu tenho fé que eu vou ganhar a Suene hair falou vou ganhar em nome de Jesus eu já gastei minhas swords disse a Marcela Borges pessoal agradecendo que sua história inspira cara a hair studio diva tá falando que a progressiva é maravilhosa e que ganhar quatro produtos vai ser mais maravilhosa ainda e é uma pessoa e vai tudo por uma pessoa só cara tudo por uma pessoa só gente eu só vou acabar de lavar meus potes aqui e já vou revelar o que vai ser sorteado tá e o pessoal que tá no youtube tem que vir pro instagram pra participar do sorteio na hora do sorteio eu vou avisar o pessoal do youtube pra correr pro instagram pra poder participar do sorteio tá ó perguntaram lá no youtube cara se tem cheiro esse produto tem um cheiro bem suave bem gostoso de perfume tá é bem cheirosa é bem cheirosa o pessoal fala que ia ganhar gente eu odeio lavar com buca odeio detesto o cara só tem equipe pra pessoa lavar com buca ai deixa que eu contratir o povo eu não lavo mais não ai ele disse assim ai ele disse a lavada ai chega uma novata ela põe a novata pra lavar com buca vai empurrando pro mais novo ai eu também detesto o mais novo sempre sai do prejuízo é igual em restaurante a pessoa que lava o prato aqui aí com buca a dania almeida falou que em nome de jesus vai ganhar hoje graça braga a alisamento falou estilosa ler com óculos obrigada chique como que é que você fala a marca do óculos a prada a prada né só aqui gente tem quatro tem o prada tem o guti tem o armani e tem o douticabana nossa são quatro óculos porque a gente tem dois tá vendo a gente não tinha cem reais mas agora agora balanceando evoluiu agora os marcas maravilhosas a japa separou pra você hoje nessa live um sorteio muito especial tá quem estiver aqui com a gente durante a transmissão na hora do sorteio vai concorrer a um realinhamento capilar botânica sem formol de 300 ml mais um kit de tratamento da linha botânica que contém shampoo condicionador e máscara ao todo serão quatro itens sorteados pra você ter uma noção só o kit de tratamento da linha botânica tá saindo por 88 reais esse que eu coloquei na minha colinha e a botânica de 300 ml tá saindo em cima de vermelho o kit de tratamento o kit de tratamento é 88 e a botânica é 84 isso 84 ao todo os itens sorteados vão dar 172 reais em produtos sorteados pela japa tá então não perde essa oportunidade fica aqui na live com a gente se você quer ganhar o realinhamento capilar botânica de 300 ml mais o kit de tratamento da botânica incluindo shampoo condicionador e máscara você vai ganhar o alisamento e os tratamentos a japa vai entregar na sua casa de maneira totalmente gratuita tá então nessa noite esse é o mimo que a japa separou pra você lembrando que a botânica que é o alisamento que a gente tá utilizando hoje está com valor promocional lá no site da japa www.jafacosmeticos.com.br utilizando meu cupom CAREM10 ela sai por quanto ler? 143,10 centavos se comprar a botânica o realinhamento capilar que contém sua fórmula Lumine System óleo de coco proteína do trigo ácido lático e extrato de babosa você ganha uma apola de tratamento da japa nas compras a partir de 189 o frete é grátis para todo o Brasil a japa parcela em até 5 vezes sem juros no cartão de crédito você pode comprar também pelo boleto bancário ou pela central de vendas no WhatsApp ddd14 99681 1275 ddd14 99681 1275 comprando a botânica você já ganha uma ampola de tratamento e se você comprar a botânica e o botox botânica ambos sem formol você ganha a ampola de tratamento já garante um frete grátis para todo o Brasil ganha também um kit personalizado da japa com cumbuca pincel e espátula e um frete grátis sai por quanto ler todos esses produtos usando o cupom o cara o cara em 10 sai por 277 e 20 centavos gente 277 e 20 centavos frete grátis ganha uma ampola de tratamento mais um kit personalizado da jafa com ampola pincel cumbuca e espátula tá tudo isso com valor promocional gente www.jafacosmeticos.com.br mariacarolino para participar do sorteio é só ficar na live tá o sorteio vai ser feito durante a live para quem estiver online tá para quem estiver aqui cupom de desconto CARIN10 e a central de vendas tá disponível lá no whatsapp ddd1499681 1275 muitas condições especiais para quem quer adquirir os produtos jafa nessa noite muita gente já passou por aqui já falou que trabalha com os produtos jafa que a qualidade é excelente que gosta bastante eu já trouxe live aqui mostrando alisamento em cabelo crespo hoje eu trouxe um cabelo cacheado então não tem desculpa para você não adquirir os produtos da jafa hoje tá pode pode pôr leu o pessoal está falando que hoje você está na área hoje eu estou gente só ontem que eu estava de folga a Nathanielle está falando que vai ganhar Hair Studio Diva diz que só está com um produto que ela é iniciante e que vai ter um infarto a Carla Travate diz que quer testar essa marca gente agora ela está passando plástico filme ali para que que serve o plástico filme qual kit Glace você quer saber o valor se você comprar a botânica realinhamento capilar da jafa mais o botox botânica sem formol você paga apenas R$ 277 e R$ 20 utilizando meu cupom de desconto CAREM10 R$ 277 e R$ 20 no botox e no realinhamento capilar sem formol você ganha frete grátis ganha imopola de tratamento e o kit personalizado da jafa com cumbuca espátula e pincel e quem levar o sorteio para casa também vai ganhar o kit personalizado com cumbuca espátula e pincel tá então não percam a oportunidade de adquirir os produtos com valor promocional e utilizar o meu cupom de desconto CAREM10 a Joselaine Cabral falou que o realinhamento capilar da jafa é o melhor alisamento bem curiosa para saber o que é o plástico filme o plástico filme é para que o produto não seque durante o tempo de pausa tá toque de flor boa noite Erika maravilhosa ó gente vocês estão fazendo amizade aí perguntando da onde são o Washington disse que vai ganhar que quer muito será e vai todos os produtos para uma pessoa só né cara todos os produtos sorteados vão para uma pessoa só kit de cumbuca espátula e pincel para uma pessoa só juntamente com realinhamento capilar botânica de 300ml mais o kit de tratamento da linha botânica shampoo condicionador e máscara tá tudo para um único ganhador e quando o sortudo recebeu os produtos não esqueça de fazer abertura dos produtos e marcar a cara e a jafa também todo mundo está gostando da dica do plástico filme por que que eu coloco o plástico filme maravilhosas vocês sabem que no meu método de alisamento o alinhamento é determinante para ter sucesso no procedimento de alisamento tá eu não gosto de colocar a toca plástica porque para colocar a toca plástica a gente tem que embolar o cabelo ou prender com a presilha tá então o plástico filme foi uma maneira que eu encontrei e estou gostando muito de manter o cabelo úmido durante a pausa sem que o produto seque então o plástico filme é para ajudar o cabelo permanecer úmido durante o tempo de pausa a gente precisa tirar o plástico filme e e pentear não eu a gente alinhou antes de colocar o plástico filme e o cabelo fica no plástico até acabar o tempo de pausa a gente vai realinhando na aplicação do fóton com o pente depois que acaba a pausa a gente coloca o tempo depois que a gente acaba o fóton a gente coloca o plástico filme até terminar o tempo de pausa perguntaram cara se a toca descartável serve para esse procedimento então gente é o que eu acabei de explicar na boca descartável a gente não consegue deixar o cabelo alinhado tá aqui o cabelo tá alinhado tão vendo ó o cabelo tá bem alinhadinho pra mim o alinhamento é determinante pro alisamento tá então para o cabelo permanecer úmido durante o tempo de pausa e alinhado sem que o produto encoste no corpo cabeludo porque quando a gente vem aqui prende com a presilha consequentemente a gente esfrega o produto no corpo cabeludo eu tô gostando muito de utilizar o plástico filme tá sem contar que o plástico filme não aquece o cabelo também eu não uso nenhuma técnica que aqueça o ácido durante a pausa tá eu utilizo o fóton como vocês viram que é uma luz de led azul fria e agora eu tô utilizando o plástico filme pra manter o cabelo úmido durante o tempo de pausa e tô gostando muito do resultado o pessoal que já tinha visto essa dica que você tinha dado e usou e gostou e teve gente perguntando se isso pode ser feito com qualquer tipo de cabelo qualquer tipo de cabelo principalmente os cabelos mais secos tá os cabelos secos que sugam produto isso ajuda a economizar produto e ajuda também a manter o cabelo úmido durante o tempo de pausa a Silene falou que nunca vi uma live tão bem explicada quem usar a técnica pode me marcar nos stories tá eu sempre vejo os trabalhos de vocês tô sempre repostando sempre acompanhando vocês também gente presta atenção eu não uso a touca plástica a touca plástica também vai manter o cabelo úmido só que para colocar a touca plástica a gente precisa embolar o cabelo a gente precisa pegar uma touca plástica e vem aqui levanta um pouquinho amor por favor presta atenção quero perguntar se esse procedimento do plástico pode ser feito em outro procedimento como botóxico pode ser feito em botóxico pode ser feito em tratamento ó a gente não aplica o produto alinhando a fibra do cabelo a gente vem alinha a fibra pega a penteia alinha para deixar o cabelo bem alinhado durante a pausa certo se eu vou prender o cabelo com o produto eu vou perder o alinhamento ó eu vou também esfregar o produto no couro cabeludo a gente não faz a aplicação evitando o contato com o couro cabeludo quando eu venho com a touca eu até vou manter o cabelo úmido durante a pausa porém eu vou desalinhar o cabelo e vou esfregar produto do couro cabeludo e essa não é a intenção então se eu utilizo uma touca plástica como essa eu não vou manter o cabelo alinhado durante o tempo de pausa eu Karen não gosto de deixar o cabelo desalinhado durante o tempo de pausa quando a lei estava usando o fóton ela foi usando o fóton e alinhando o cabelo com o pente durante o tempo de pausa das progressivas de base ácida há uma quebra de pontes no interior do fio causada pela reação química dos ácidos quando a gente alinha o cabelo com o produto no fio a gente já está determinando a forma que o cabelo vai ficar após o procedimento químico por isso que no meu método personalizado de alisamento método sete chaves eu Karen considero que o alisamento o alinhamento ele é crucial ele é determinante para o alisamento se a gente não faz toda a técnica alinhando a fibra tanto na aplicação como na escovação como no pranchamento se a gente não faz toda a técnica alinhando a fibra a gente não consegue um resultado de liso satisfatório e duradou tá? por isso que eu não coloco a toca plástica para não desalinhar a fibra durante o tempo de pausa porque mesmo se eu não colocar uma presilha o cabelo vai ficar embolado aqui dentro ele vai permanecer úmido a função do plástico vai impedir que a umidade saia para o ar vai impedir que o cabelo seque qualquer plástico que você colocar aqui uma sacola uma toca plástica qualquer coisa que você colocar sobre o cabelo vai impedir que o cabelo seque porém a toca plástica não vai manter o cabelo alinhado certo? ele pode ficar toda live assim tá lindo já aqui no cabelo da eduardia pode vir eduardia o plástico filme tá aplicado e a fibra está alinhada tão vendo ó o cabelo está exatamente da maneira que nós fizemos a aplicação está alinhada e aqui até as 8 e 10 que vai ser quando acabar as 9 e 10 quando acabar o nosso tempo de pausa a fibra vai permanecer alinhada e úmida em contato com o produto durante a pausa durante o tempo de pausa principalmente em cabelos crespos gente não deixa o produto secar se você não quiser colocar se você não quiser colocar o plástico filme se você não for usar a toca reaplica o produto pelo amor de Deus não vai molhar o cabelo com água tá? reaplica o produto nas partes que secarem evita de deixar o ventilador diretamente pra cliente para que o cabelo permaneça úmido durante todo o tempo de pausa Karen qual é o tempo de pausa ideal para o cabelo? o tempo de pausa é determinado de acordo com a espessura do fio do cabelo quanto mais grosso e mais resistente ao alisamento for o cabelo maior deve ser o tempo de pausa nas minhas técnicas de alisamento eu vario o tempo de pausa de 30 minutos a 1 hora e meia o que determina qual o tempo ideal a espessura do fio quanto mais fino e menos resistente ao alisamento for o cabelo menor é o tempo de pausa quanto mais grosso e mais resistente ao alisamento for o cabelo maior é o tempo de pausa então tudo é subjetivo sempre falo aqui em todas as lives as minhas corujinhas sabem quem tá aqui comigo sempre não sigam receitas de bolo o que funciona pra alisar o cabelo da Eduarda não é o que funcionaria pra alisar o meu cabelo não é o que funciona pra alisar o cabelo da Lê cada cabelo é um cabelo cada cliente é um caso leve sempre em consideração as características do cabelo que você está alisando no momento presta atenção na cliente que tá sentada na sua cadeira no histórico capilar da sua cliente a Eduarda chegou aqui relatando que ela passou mal fazendo alisamento com base de formol que ela teve reação alérgica que ela sofreu que ela teve queda tudo isso tem que ser levado em consideração a última vez que ela fez um procedimento se ela tá tomando uma medicação se ela tá com caspa se ela tá com queda se ela tá com ceborréia se ela tá com ferida no couro cabeludo o que que ela usa em casa pra fazer manutenção se ela é a rainha da chapinha se ela faz protetor térmico se ela usa secador se ela lava a cabeça na água quente nós somos profissionais se você quer ser especialista se você quer dominar se você quer bater o olho e saber o que fazer você tem que estudar você tem que levar em consideração o cabelo você até bate na ponte não é pessoal tá não me voltei vou nem levar em consideração a necessidade da sua cliente escuta a sua cliente converta com a sua cliente se você ir lá no perfil do meu método de alisamento no instagram arroba método sete chaves tem lá entre no nosso grupo você entra no grupo do método método sete chaves e lá você pega uma ficha de anaminete de maneira totalmente gratuita nessa ficha você vai colocar todos os dados da sua cliente o nome dela qual é a profissão dela porque que é importante saber a profissão se ela usa toca no trabalho se ela pega sol no trabalho se ela fica o dia inteiro no ar condicionado tudo isso tem que ser levado em consideração qual é a rotina da sua cliente se ela fica muito exposta a poluição ao vento a poeira o que que ela usa em casa a temperatura da água qual é a espessura do fio de cabelo dela qual é a curvatura do fio de cabelo dela se é uma curvatura ondulada cacheada crespa se o cabelo é fino médio grosso se o cabelo tem porosidade baixa média alta se tem corte químico se tem coloração se tem descoloração tem cliente que tem mecha que pinta o cabelo e acha que não tem mais mecha ah eu tinha mecha mas eu pintei não meu amor a mecha continua aí você continua com o cabelo descolorido tá gata o que mudou é que você colocou outra química em cima tá escondido tá escondido aí ela vem falando que o cabelo tá natural entendeu o cabelo tá sem química que ela pintou que tá arrasando aí você vai fazer o que não vai fazer o teste de mecha vai mandar o produto colocar a chapinha no 550 grau pra achar 350 vezes aí depois de dois dias ela vai te ligar falando que o cabelo tá caindo e você vai falar onde foi que eu errei não gente não faça isso não serve receita não vai pela modinha do que o fulano tá fazendo se o fulano tá compactando se o fulano tá baforando se o fulano tá colocando o fulano tá testa 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 tudo que você ouvir de outros profissionais primeiro você tem que testar você tem que ver se serve pra você se vai fazer sentido no seu dia a dia se você vai se adaptar se você vai gostar não é porque eu tô falando a Letícia tá falando outro profissional tá falando que vai conduzir com a sua realidade a realidade das suas clientes tá bom seja um profissional curioso busca saber o porquê das coisas como os produtos atuam no fio leiam gente tem muita informação hoje você entra lá no Instagram da Jafa arroba Jafa on the line professional tem lá nas fotos na descrição dos produtos pra que o produto serve qual é o ativo dos produtos busquem informações nos canais do Youtube se você não me segue ainda não é inscrito no meu canal do Youtube canal Karen Cristina Ateliê de Beleza tem muita dica bacana lá a gente procura sempre mostrar nosso dia a dia de salão quando a gente começou nessa profissão aqui se tem profissional aqui mais antigo na área sabe do que eu tô falando essas informações não existiam a gente ia ficar batendo a cabeça pra tentar adivinhar a gente tinha que errar pra conseguir acertar hoje você não precisa derrubar o cabelo você não precisa dar um corte químico na cabeça do seu cliente deixar saindo fumaça pra saber como faz as coisas tá? pode falar gel boca na boca vou hidratar subiu vários comentários aqui mas eu vou de trás pra frente o pessoal falou que vai aderir vai testar o plástico muita gente falou a primeira pergunta é se pode ser usado o plástico mesmo não tendo fóton pode pode sim gente o plástico ele é só pra manter o cabelo úmido durante a pausa tá? são duas funções diferentes o fóton vai potencializar o produto a ação do produto facilitando a penetração dos ativos na fibra capilar dando emoliência e brilho essa é a função do fóton luz azul o plástico é somente para deixar o produto úmido em contato com a fibra durante o tempo de pausa são duas funções diferentes e a segunda pergunta ainda sobre esse assunto é se essa técnica do plástico pode ser usada em outros procedimentos pode pode ser usada em alinhamentos botox selagem progressiva realinhamento inteligente em produtos conformal conformal também para não secar o produto no cabelo mas conformal tudo que a gente vai quer é secar logo né gente a Ana Paula mandou oi amiga cheguei e agora ela mandou hoje tudo mudou só flores a bela da Ana Paula é que agora tem duas Ana Paula eu fui perdida boa noite Ana maravilhosa gente chegou aquele momento da paçoca quem faz essa paçoca Karen rosiné doce eu sei mas vai que tem gente nova eu tomo um café e como uma paçoca a Cintia Herr mandou eu já testei o plástico e amei aprendi com essa com você essa dica Karen não 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 Karen a última pergunta que eu tinha separado aqui que apareceu mais de uma vez é o pessoal perguntando se você tem curso ainda não ainda não então quer dizer que logo mais pode haver o curso deixa só eu acabar minha reforma gente e falando na reforma vocês estão acompanhando a Karen já fez o destaque do diário da reforma como está ficando o novo salão como está indo passo a passo já passou a etapa da destruição né cara porque mais deu medo porque parecia que ia derrubar tudo mas agora já está levantando as paredes já está separando vocês vão ver lá o projeto feito pelo nosso compadre né Karen o Tiago o arquiteto sigam ele lá também e quando fica pronto Karen não tem previsão mas saiu muito rápido gente muito rápido mesmo é aquilo demorou para começar é que começou sim e os profissionais de primeiros pedreiros lá não param nem o segundo eu que trabalho em casa escuto e até o susto gente e até o cachorro na minha obra eu vi lá se vocês não viram depois confira os destaques dos stories principalmente do susto que é o cachorrinho pedreiro que tem lá é uma gracinha e todo dia logo de manhã ele está lá junto com o seu o seu tutor que é o pedreiro de lá Ana Paula mandou Deus abençoe estou doida para ver amém Ana também todos estamos ansiosos é e vai ter muitas novidades essa só é a parte da construção da reforma ainda tem a parte dos móveis e da pintura porque o Tiago não está para brincadeira se vocês viram lá nos stories a parede com o projeto vai ser a coisa mais bonita de Onda Verde vai ser incrível ai que puxou os facos ai eu estou falando mesmo o pessoal está mandando estou acompanhando tudo você é top doida para ver o resultado Débora o sorteio não é agora daqui a pouquinho o sorteio fica aí com a gente acompanha o Zé está animado daqui a pouquinho é não lembrando né que o que vai numa viagem é o percurso e não a chegada então vamos aproveitar a aprendizagem enquanto isso o cara a Daniela mandou estou de olho calma tá emocionada a modelo Lê enquanto está acabando a nossa pausa fala aí para o pessoal quais as promoções disponíveis para quem quer adquirir o produto já para hoje enquanto isso o Jéo vai mostrando a botânica que é o realinhamento capilar sem formal que a gente está utilizando o realinhamento capilar botânica está saindo de 159 com o cupom CARIN10 por 143 e 10 centavos e você ainda ganha uma ampola de tratamento a gente tem também realinhamento capilar botox da botânica de 149 por 134 e 10 centavos usando o cupom CARIN10 tem também botox mais realinhamento de 308 com o cupom CARIN10 sai por 277 e 20 centavos e você ainda ganha frete grátis ampola de tratamento e kit personalizado já com pincel com buca mais espátula lembrando se você comprar a botânica somente a botânica você já ganha uma ampola de tratamento e se você comprar a botânica e qualquer outro produto no site da JAPA a partir de 189 reais o frete é grátis para todo o Brasil lembrando que você pode adquirir pelo site e também pelo whatsapp da marca pela central de vendas no whatsapp ggd14 o número é 99681 1275 tem também gente kit completo do cronograma capilar de 219 por 197 as 4 máscaras com cupom CAREM10 hidratação nutrição reconstrução e brindagem vou mostrar isso para vocês vou falar o site novamente é www.japacosmético.com.br e tem o whatsapp também que é ddd14 99681 1275 está fixado no comentário e para o pessoal do youtube está na descrição do vídeo essa é a máscara de reconstrução que a gente utilizou no pré-química da eduarda essa é a máscara de nutrição a verdinha minha preferida eu amo é a que está acabando inclusive eu vou abrir pode abrir pode abrir nossa cheiroso a rosinha é a máscara de cauterização e a máscara é a máscara de hidratação então as 4 máscaras da cronologia capilar da japa kit super completo para você que deseja trabalhar com cronograma capilar não sabe como montar um cronograma capilar tem dúvidas a japa já veio com esse kit cronologia capilar que está saindo se você utilizar o meu cupom de desconto por R$197,10 lembrando que a partir de R$189 o frete é grátis para todo o Brasil e o que vai ser sorteado hoje vai ser sorteado hoje uma botânica de 300ml que é o realinhamento capilar que nós estamos utilizando no cabelo da eduarda sem formol mais um kit de tratamento da linha botânica shampoo condicionador e máscara de tratamento que se fosse comprar sairia por R$172 então quem for sorteado hoje vai sair com kit de um valor de R$172 então dá um bom sorteio hoje dá para fazer muito cabelo ganha muito dinheiro só o kit da linha botânica está R$88 a botânica de 300ml R$84 e a japa liberou esse mime especial para vocês gente essa voz é do meu marido qual voz? porque tem três pessoas a minha já está filmada é a gel é a voz aqui tem a minha do Nicolas da Tainazinha da Letícia e o da Karen que é inconfundível vamos lá pode condicionar para o lavatório para o café já não, obrigado estou trabalhando eu também não, você não come aqui não come aí você come a tarde já estou já estou sentindo falta de saber o que o pessoal está jantando a Balduco não mandou nada para a gente né cara ai gente indica como patrocina eu vou tentar aqui que a Letícia vai deixar bom pode dar pode dar o pessoal ficou bem animado com o plástico quer pegar o celular? tá legal não vê aí Letícia está perfeito para você pode vir aqui mais um pouquinho já pessoal aqui ó a Lady Gonzaga falou que acabou de comer um cachorro quente ai um cachorro quente hoje ai a gente foi no cachorro quente ontem para ontem você foi no cachorro quente ontem minha mãe meu padrasto mandou assim ai estou com uma vontade ó Juana Reis lá mandando oi desde Dominicana Camila Guimarães que está comendo estrogonofe que delícia gente eu vou retirar 100% do produto viu quanto tempo de pausa né 40 minutos 10 minutos com o fotolive depois a gente colocou o plástico filme no cabelo da Duda a Suene falou que acabou de comer batatas fritas a de cabelos a cara acabou de responder foram 40 minutos de pausa né cara 40 minutos nossa gente batata frita ai nagou meu coração hein agora doeu um bacon um baconzinho por cima vai tirar 100% do produto Letícia 100% do produto olha o estúdio do Lilian Campos está fazendo frango empanado nossa hoje vocês estão animados hein gente vocês estão jantando de verdade hoje é só terça-feira tá boa noite Daiane o Macedo e o Mara que entrou agora perguntou qual que é o procedimento a gente está fazendo um realinhamento da botânica da japa no cabelinho da Eduarda cabelão né é é gentil de falar é gentil carinhoso a Mari Moura perguntou se sem o foto o tempo seria diferente com certeza sem o foto eu deixaria uma hora Angélica e esse cabelo totalmente desmaiado pois é Angélica só com a ação da botânica da japa sem formol Eduardo você sentiu alguma diferença da progressiva com formol e sem formol muito eu não pensei ruim o cabelo também não me deu nada a outra já gostava do meu cabelo tranquilo tranquilo fumaça fez alguma coisa não a joia especialista em Alisamento também está fazendo progressiva e comendo paçoca conexão gente a Marcela fez escondidinho gente vocês estão animadas eu tomei eu tomei um açaí para falar que eu não tomei nada hoje a Cleide está fazendo carne e moída gente eu tomei um açaí eu tomei ontem tchau eu aproveitei que eu fui para o meu pai para o meu avó meu Deus do céu Nônia já aproveitei a água estou vendo como tem que falar a ele que você comeu sabe o que ela fez? estrogonofe e aí no escondidinho pode ser falado é porque você vai lá a cada 5 anos vai todo dia que vai ver que ela vai te dar pedra pedra e um pé na bunda que é o que você merece vai embora chega tá comendo demais acabou de comer um cuscuz com fígado e ovo nossa nossa não matei a fome comi mais 4 pães ansiedade de ganhar gente tá ansiosa mesmo Nerfosa ai gente Ana Paula um môndegas com molho amiga gente eu só tomei um café e comi uma paçoca entendeu tudo bem que é a paçoca da minha mãe entendeu que é uma dica Andreia Cabelos fez arroz doce Tauane carne moída com batata não é brinquedo não hein nossa não é migabando mas eu fiz um arroz esse final de semana nossa é verdade Karen quase não cozinha ela cozinha pelo amor de Deus é dom né cara não meu marido ainda falou assim nossa só vocês mesmo pra fazer a Karen cozinhar que a família da Karen foi comer em casa grosso e o creme de ar estava bom ai filha você perdeu a minha mãe ai o que ela faz é diferente eu falando não ai eu não vi você acha não deixou ninguém levar tá lá comendo ainda pode tá ajustando aqui o pessoal tá falando cabelo desmaiado não tenho filhos Luciana Melo filho? perguntou se eu tenho filho tenho Nicolas é só o Nicolas a Nathalie lá do Youtube falou que acabou de comer bisteca molho com buscus nossa bisteca tá meia bola ai gente pra quem tá perguntando o que eu tô fazendo estamos fazendo realinhamento capilar com alisamento sem formal da Jaffa esse realinhamento aqui contém um miniciste tem óleo de coco proteína do frigo ácido lático e extrato de babosa na fórmula não tem cheiro desagradável não emite fumaça tóxica e tá com valor promocional no site da Jaffa tá tá saindo por 159 reais e se você utilizar o meu cupom de desconto que é carim10 sai por apenas 143 reais e 10 centavos você também pode adquirir pela central de vendas do whatsapp que a Jaffa deixou exclusivamente pra vocês adquirirem durante a live ddd 14 99681 1275 lembrando que se você comprar o realinhamento capilar botânica da Jaffa você ganha uma ampola de tratamento e se você quiser adquirir a botânica e o botox você paga apenas 277 reais e 20 centavos utilizando meu cupom de desconto carim10 leva pra casa ampola de tratamento o kit personalizado da Jaffa com pincel com buca espátula garante frete grátis para todo o Brasil gente tá imperdível esses valores que a Jaffa preparou pra vocês e se você tá chegando agora vai ter sorteio na live de hoje tá sorteio de uma botânica de 300 GBL e de um kit de tratamento da linha botânica shampoo condicionador e máscara agora a gente vai secar 100% o cabelo depois você faz o resumo cara do pessoal que chegou agora faço com certeza só vou secar 100% aqui quero saber quem vai ficar até o final da live cara a Nathanael Nathanael desculpa lá no youtube perguntou se as clientes as clientes as modelos elas são clientes ou se elas são modelos se elas pagam alguma taxazinha ou se é totalmente gratuito pra modelo gente quem vem ser modelo eu não cobro tá porque a pessoa é filmada fotografada e vira de um lado e vira do outro faz uma pose faz outra pose levanta e senta então eu não acho justo cobrar dando modelos porque ela já disponibilizou um tempo delas pra estar aqui com a gente tá então sempre que vocês verem modelo aqui mesmo que seja uma cliente minha ela não tá pagando tá antes de começar a pranchar o cabelo eu vou fazer a aplicação do protetor térmico tá esse aqui é o soro capilar equalizer que tem queratina colágeno ácido lático e óleo de coco na composição ele vai diminuir o impacto do calor na fibra e ele tá saindo no site por 59 reais se você utilizar o meu cupom que é CARIN10 ele sai por 53 reais e 10 centavos tá a aplicação do protetor térmico antes de escovar e pranchar não vai atrapalhar no alisamento assim como o tratamento pré-química também não atrapalha tá então eu vou aplicar por todo o cabelo equalizer vou continuar a secagem depois a gente vai dar início ao pranchamento o pessoal tá mandando quer ser modelo também gente é só vir pode vir onda verde vem o para onda verde pessoal queria ver o cabelo antes pessoal que chegou agora a lei vai mostrar pra vocês o cabelo antes que a gente fez foto já tá 100% diferente já tá desmaiado como a eduarda tem muito cabelo eu vou aplicar o equalizer o soro capilar mecha mecha tá pra poder pegar em todo o cabelo bonitinho e proteger o cabelo da gata durante o procedimento de selagem térmica lembra que eu falei que eu gosto de tratar e cuidar do cabelo antes durante e depois do alisamento ó então a gente fez o tratamento antes durante a gente tá passando a proteção térmica na composição da botânica nós já temos muitos ativos de tratamento na fórmula tudo isso ajuda a alinhar fibra dá brilho maciez todos os idade brilho natural balanço natural o efeito do alisamento da botânica é um efeito muito bonito tá fica um cabelo bem natural nem parece que foi alisado a botânica não tem formol e ela alisa todos os tipos de cabelo pode fazer loira pode fazer morena iluminada pode fazer quem pinta de preto castanho escuro vermelho pode fazer em todos os tipos de cabelo desde que o cabelo esteja saudável para passar pelo procedimento tá a lei tá mostrando aí o cabelo no antes enquanto eu vou aplicando aqui o equalizer nós deixamos 40 minutos de tempo de pausa e agora enxagamos todo o produto do cabelo e o cheiro gente fala pra mim prontinho que perfume bom pessoal tá falando que o sono tá pegando que não vai conseguir ficar até o final mas em contrapartida tem bastante gente subindo a corujinha aqui é quem sair não vai ganhar sorteio né gente falando aqui o pessoal que a de ontem terminou meia noite meia noite e amanhã a gente tá aqui que horas Leio amanhã é as nove olha eu já tava pronta nas minhas oito já perdi de ontem na agenda certeza ai aquela conversinha assim ó gente cara perguntaram qual que é a espessura fibra grossa do cabelo dela fibra grossa tá cabelo grosso bem grosso bem cheio além de cabelula ele tem um cabelo grosso hein Duda gente mas olha só esse efeito desse cabelo aqui só com tempo de pausa já dá pra ver uma mudança significativa né só com a ação do realinhamento olha isso luminiscistem extrato de babosa óleo de coco ácido lático tudo isso ajuda a deixar esse efeito bem bonito no cabelo olha isso e não precisa deixar produto tá pode enxaguar 100% que ela vai dar o efeito liso você só precisa fazer uma boa aplicação deixar o tempo de pausa adequado que a botânica lisa todos os tipos de cabelo cara perguntaram aqui se você trabalha sozinha não 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 tem eu aqui não não tem eu que é na filha e tem o nico tem a duda é do cabelo né é do cabelo aí tem nico e aí aí tem a vida que faz os makes quando você vê essas makes poderosas é a dos pais e mãe maestra de make-up e tem também a Karine das unhas né Karine Messias designer de sobrancelha manicure e e e e e equipe só cresce né E o Nicolas é o nosso... Faz tudo, né, cara? É o Severino. É o Severino. Precisa buscar alguma coisa é o Nicolas. Precisa cobrir alguém é o Nicolas. Pau para toda a obra, Nicolas. A Suelen Gomes perguntou se hoje vai ter sorteio. Vai ter sorteio daqui a pouco, né? Assim que a gente acabar de processar o cabelo. A Juliana Moraes, lá no YouTube, falou que quer ganhar. Bora, Juliana! A Jéssica Rosa perguntou, cara, se fosse com formola, precisaria fazer o pré-química também. Com formola eu não aconselho. Agora a gente vai alinhar com a escoba, né, cara? Você tá alinhando com a escoba, ó. Com a raquete. Para participar do sorteio é somente ficar na live, comentar, curtir, compartilhar. Fica aí com a gente e seja uma corujinha que logo mais o sorteio vai ser feito. E para quem soube o que vai ser sorteado, né, é uma oportunidade para não se perder, hein? Vou descartear uma botânica 300ml. E um kit de tratamento da linha botânica. Tampu, saturador e máscara. Raquel Wagner falou, eu quero. Maria Carolina falou que quer. Cadê minhas corujas, hein? Estúdio Ainei Nunes falou, eu quero ganhar, tô ansiosa. Ré Estúdio Diva que colocou várias corujinhas. É isso aí. Só as corujas ganham. Paulina falou que ama o trabalho da Karen e da equipe dela. Obrigada. Vem no Instagram da Leia, vem no comentário só ficando aí. Letícia Maestro Her. Sigam lá, manda direct para ela pedindo dicas. Pode ir lá pedir a Letícia. Pessoal falando parabéns, Karen e Letícia. Obrigada. Pessoal que é iniciante falou que o produto vai ajudar bastante, se for sorteada. Sueli Gomes falou que a Karen e a senhora é muito linda. Concordo. Obrigada, maravilhosa. A Raíssa do Dilma falou que sempre bate na trave no sorteio. Realmente tem gente que vai pertinho demais aí da hora. Nossa. O último sorteio é porque a pessoa que ganhou a data do aniversário, né? Aí deu certo. Fiquei sabendo que vocês secaram tanto galego que ele nem veio para a live hoje. Fiquei sabendo que ele estava em outra live, Karen. Não acredito. Que falso. Agora adivinha quem contou essa fofoca? Quem é de verdade sabe o que é de mentira, hein? A Dona Lilian. Foi atrás de saber onde estava o caderno. Não acredito. Com certeza está ganhando outros sorteios por aí, né? Sim. A Bela Zana Paula falou que já ganhou, hein? A da Sheila hoje. Vou... Vou... Vai tentar ganhar. Ana, você ganhou o sorteio da Sheila? O do 100 mil? Gente, que sortuda. Eu acredito, Ana. Você ganhou. Mas ela é pequena que ela já ganhou. Já ganhou aqui também. Olha o sorteio que você ganhou. Vamos ver se ela responde aqui. Meu Deus. Meu Deus. Haja sorte, gente. Eu não ganho nada. Eu também não. Nem vindo. Para não falar que eu não ganho nada, eu ganho um livro na minha vida. Gente, é porque vocês ficam falando isso. Eu ganho tudo o que eu quero. Não, eu... Uhul. Uhul. Desculpa aí. Tá quente. Eu ganho mesmo. Eu. Eu jogo pro universo. Olha. O universo não está a meu favor. Mas é verdade. É verdade. Tomei esse pensamento aí. Tem que se preparar, né? Pra ganhar. Melhor prancha do mundo. Liz Extreme. Se você é um profissional especialista em alisamento, com certeza você trabalha com os equipamentos da Lizzy. Placa móvel de titânio, tá? Isso permite maior maleabilidade na hora do pranchamento e evita a tração nos fios. Vamos utilizar na temperatura de 480 Fahrenheit. Eu e a Le vamos usar a mesma prancha na mesma temperatura. Certo? É um cabelo de fibra grossa. Suporta a temperatura. Então nós vamos utilizar a máxima, tá? Prancha Liz Extreme. Tomei 480 graus Fahrenheit. Ah, falou que não foi o dos 100, foi o de um lançamento que eu achei que ela estava fazendo. Ah, entendi. Nossa, mas mesmo assim, ela já ganhou outra daqui. Aí o pessoal tá falando dos sorteios que eles ganharam, teve pessoal aqui também falando que nunca ganhou nenhum sorteio. Tem uma oportunidade, né? Hoje vai ter mais um. Quase toda live da Karen tem um sorteiozinho, algum brilho, alguma promoção imperdível. Ah, parece que o Galego tá fazendo live. Ah, então tá perdoado. Se ele tiver sorteio pra fazer sorteio eu vou lá ganhar, hein? Agora é a nossa vez. É, chegou a vez da gente ser exaltado. A estúdio Roseliana Lima falou aqui ó, eu amo minha prancha Liz Extreme. Quem tá aqui que já trabalha com os equipamentos Lizzy, manda um coração vermelho aí, se você já trabalha com os equipamentos da Lizzy. Edicléia Hercula com o hashtag eu vou ganhar. Eu Roberto Vitor, Robert Vitor, falou que eu quero. Maria Carolina falou que eu. Vamos lá gente, 480 Fahrenheit da Lizzy, que equivalem a 250 graus Celsius. Raiz, 90 graus, tá? A gente prancha até obter o selamento. No cabelo da Eduarda vai dar equivalente a 10 vezes cada mecha. Bastante gente de subir o coraçãozinho, conhece a prancha, já usa, ama. É o melhor equipamento. Olha, perguntaram aqui cara, como que vai ser o sorteio? Fica aí, que assim que eu acabar de pranchar, eu já vou mostrar pra vocês, eu vou sortear, tá? Isso. Não precisa fazer cadastro, nem nada, não precisa mandar nome, nem nenhum documento, nem nada. A cara vai explicar, é o jeito mais fácil de fazer sorteio que existe. É só ficar aqui na live com a gente. Ó, raiz a 90 graus, sempre com a mecha alinhada, prancha com bastante firmeza. Selou a raiz, comprimento em pontas, a 0 grau em direção ao chão. Trabalho de maneira organizada, mechas limpas, organiza o baby hair. O alinhamento é determinante para o alisamento. Então capriche nisso também, na organização de cada mecha. Ó, divide certinho, bem retinho o cabelo. Não pega a mecha muito grossa, se você perceber que fica grossa, diminui a mecha. Estamos trabalhando aqui na temperatura máxima, porque é um cabelo de espessura grossa. Deixamos 40 minutos de tempo de pausa. Fizemos pré-química com a máscara de reconstrução da cronologia capilar da japa. Higienizamos com o shampoo de tratamento da cronologia capilar. Extrato de babosa, panthenol. Extrato de caviar na fórmula. Lavamos duas vezes, entramos com a máscara de reconstrução. Deixamos agir 10 minutos. Secamos todo o cabelo para aplicar o relegamento capilar botânica da japa. Aplicamos por toda a extensão dos fios, evitando o couro cabeludo. Mexa, mexa, massageando, distribuindo com o pente. Aplicamos 10 minutos do Foton Lise, com o produto já distribuído por todo o cabelo. A Lê foi alinhando com o pente durante a pausa. Depois nós envolvemos o cabelo no plástico filme. Para manter a umidade da fibra durante o tempo de pausa. Que foi de 40 minutos. Após os 40 minutos, nós enxaguamos 100% o cabelo. Retiramos todos os produtos. E aplicamos Equalizer, soro capilar com protetor térmico. Que contém óleo de coco, queratina, na fórmula. Protege o cabelo do impacto do calor. Da etapa da selagem térmica. Secamos 100% o cabelo. Alinhamos com a escova raquete. E agora estamos fazendo o pranchamento com a prancha Lise Extreme. Na temperatura de 480 graus Fahrenheit. Equivalente a 250 graus Celsius. Todos os produtos que eu citei para vocês. E que nós utilizamos. Vocês encontram disponíveis no site oficial da Jaffa Cosmetics. www.jaffacosmeticos.com.br Meu cupom de desconto é CAREM10. A botânica da Jaffa já está com valor promocional no site. Está por apenas R$ 159. Se você utilizar o meu cupom de desconto, que é CAREM10. Ela sai por quanto, Geo? Sai por R$ 143,10. Se você comprar o realinhamento capilar botânica da Jaffa. Você já ganha uma opola de tratamento da marca. No ato da compra. Lembrando que essas condições valem somente para a live de hoje. A partir de R$ 189. Tanto nas compras pelo WhatsApp. Como nas compras pelo site. Você já ganha frete grátis para todo o Brasil. Tá? Frete grátis para todo o Brasil. A partir de R$ 189. Se você adquirir a botânica. O realinhamento capilar botânica. Com o Botox Botânica da Jaffa. Você vai pagar de R$ 308. Por apenas R$ 277,20. Utilizando o meu cupom CAREM10. E ainda vai ganhar frete grátis para todo o Brasil. Mais um kit personalizado da Jaffa. De cumbuca, pincel e espátula. E uma opola de tratamento da Jaffa também. No ato da compra da botânica. Você já ganha uma opola de tratamento. Pessoal lá no YouTube. A Josiane Salvino falou. Que já conhece. Já tem essa chapinha. Já usa. Mas ela quer comprar a Nova Liz Supreme. Eu tenho também. É perfeita. Perguntaram aqui duas vezes. Pessoas diferentes. Quem ganha o sorteio. Como vai ser a entrega. Como vai ser. Prete grátis. Quem ganhar o sorteio. Hoje nós vamos sortear aqui. Um realinhamento capilar. Da Jaffa Botânica 300ml. E também vamos sortear. Um kit de tratamento da linha Botânica. Shampoo, condicionador e máscara. Se a pessoa fosse comprar. Quanto que sairia cara? Se você fosse comprar esses itens que vão ser sorteados. Você iria investir 172 reais. Tudo isso a Jaffa deu pra gente durante essa transmissão. Então fica aqui na live. Pra poder concorrer a esse sorteio incrível. E continuar vendo essa técnica de alisamento. Géu, qual que é o número da central de vendas da Jaffa pelo WhatsApp? O número é DDD14996811275. Aí eu vou repetir pra você anotar. Mas tem também na descrição do YouTube. E no comentário fixado aqui no Instagram. O DDD é 14. O número é 996811275. E o cupom da Karen é KAREN10. Para 10% de desconto. Maravilhosa. Pessoal falando pra você ir pro Espírito Santo, Karen. Olha que eu vou. Dá um curso lá. E também... Eu só perdi o nome da pessoa, infelizmente. Mas ela falou que uma live sua dá um curso. Obrigada, gente. Fico muito feliz. O dele, Lucas, ele chegou agora. E queria saber o que está sendo feito, Karen. Estamos fazendo alisamento sem formol. Com o realinhamento capilar botânica da Jaffa. Contém luminiciste, óleo de coco, proteína do trigo, ácido lático e extrato de babosa na composição. É isso que a gente está fazendo. E daqui a pouquinho a gente vai sortear a botânica de 300ml para quem estiver na live. A Silvana Alves, lá no YouTube, cara, perguntou se desbota o cabelo. Sim, em altas temperaturas desbotam o cabelo. Mesmo quando a gente não está fazendo um procedimento de alisamento, tá? Aqui no caso, a Eduarda tem a incoloração no cabelo. Então vai sofrer alteração da cor, sim. Ó, o Macedo falou para você ir para a Bahia. Olha que eu vou. Olha, mais dois convites desse, ela vai mesmo, hein, gente? Faz uns quatro meses que você não pinta? Nossa, eu pintei ali... Eu nem pintei, na verdade. Eu misturei tinta e creme, sabe? Final do ano passado. Qual é o final do ano passado ou o começo desse ano? Agora eu não lembro, mas foi um desses dois. Sei que eu me senti muito velha de cabelo preto, odiei. Lavei assim, duas vezes. Lavei até com detergente para ver se sair, para vocês terem noção. Não adiantou muita coisa, não. Eu fiquei muito com a cara de muito velha. Parecia gostando. Nossa senhora. A amiga que ela vai falar me dar uns. Doutor? Ela vai falar com você que eu tinha mentido. Meu Deus! Cara, só tem som no que você vai falar, hein. Falaram aqui que vai ter uma feira de beleza em Fortaleza nos dias 16 a 18 de outubro. Perguntaram se você vai. Não vou, gente. Mas a minha amiga maravilhosa, a Louise Lencar, é embaixadora dessa feira aí. Uhul! Vão lá para conhecer a Louise pessoalmente, porque eu tenho certeza que o trabalho dela vocês já conhecem. E ela vai estar lá com toda a sua beleza, inteligência e exuberância lá na Feira da Beleza de Fortaleza. Um dia, se Deus permitir preparar, eu vou. Não vai ser dessa vez. Lá no YouTube, cara, perguntaram assim. Para quem é a Loura, você indicaria Botox ou progressiva? Depende. Se você quiser um alinhamento melhor, mais duradouro, melhor não. Mais intenso, mais duradouro, é indicado a Botânico ou realinhamento. Se você quiser controle do frio e redução de volume, o Botox, tá? São duas propostas de alisamento diferentes. A Valeossas aqui, não sei de onde que é, mas falou que precious. Falou que é precioso o trabalho de vocês. Muito obrigada, maravilhosa. Estamos internacional, já passou o pessoal da Dominicana. Também já apareceu alguém que fala inglês, né? Não dá para saber porque ela não falou de qual o local é. Falou muito chiques. Pessoal, tem galera chegando agora. Muita gente se seguindo aqui também, fortalecendo a rede, né? Fazendo amizades. A Nilza Lu falou aqui, aprendo muito com você, cara. Sempre uso suas dicas de tratamento. Obrigada, Nilza, maravilhosa. Ó, a Emily Bea falou, também vou. Vou, Marcia, vou aí no seu salão. Então já estão combinando até encontrinho aqui, ó. Minhas corujas estão aqui, então. Ó, a Keila Moreira Bueno do Santos, lá no YouTube, perguntou. Em cabelo que está fraco, pode usar esse realinhamento? De maneira nenhuma. Primeiro você tem que tratar a fibra, faz o cronograma capilar das jafas, hidratação, nutrição, reconstrução e cauterização. Estabiliza essa fibra, depois faz química, tá? Porque no alisamento, além de usar botânica, você vai precisar utilizar uma fonte de calor, que é a prancha. Então o cabelo tem que estar saudável. Gente, olha esse brilho. A dele, o Lucas Lucas, perguntou onde compra essa chapinha, cara, que você está utilizando. www.shoplive.com.br Pessoal entrando aqui, perguntaram a temperatura da chapinha. Ainda bem que ninguém lembrou a hora de que é a hora da chapinha, cara, que é hoje. Ah, só você. Ah, eu estou tentando vasculhar uma fofoca aqui. Ai, gente, a menina está grávida lá. A VTUBE. Nossa, meu mundo caiu. Ah, a Cláudia Raia com 55 anos também caiu. Ah, eu vi essa, essa eu vi. Não, gente, mas a VTUBE ali é zero. Tipo, como que o planeta Terra juntou as duas pessoas? Não tem que tirar. Eu vi uma menina assim da Cláudia Raia. Como se não bastasse ter medo de engravidar na adolescência. Agora também não faço. Gente... Vocês também ficam chocados com esses casais aleatórios? Aleatório pra gente, né? E pra eles também. É, mas... Como é que alguém pensa assim da gente também, né? Quem é mais velho que ela? Ai, não sei. Mas qual que foi lá a sensitiva que disse que ela ia engravidar? Lênice. Ai, gente, eu não quero passar por essa mulher. Vocês estão por dentro dessa fofoca? Quero perguntar se pra chapinha tem cupom de desconto. Não tem, maravilhosa. Direto tem promoção no site da Liz, tá? Fiquem de olho. Eu só confio de comprar por lá. www.shoplize.com.br Gente, esse cabelo tá ficando maravilhoso. Babado. 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 A botânica da Jafa deixa a fibra bem molinha pro pranchamento. Isso faz toda a diferença, tá? É um cabelo gostoso de pranchar, né? Não fica aquele cabelo duro, independente da fibra. Fibra crespa, fibra cacheada. Não fica aquele cabelo duro, pesado, sabe? É um pessoal feliz porque encontrou pessoas profissionais que são de perto. Olha. Muito legal. Aqui ó, a Karen fazendo match entre as cabeleireiras. Isso aí, gente. Tem que se fortalecer, se ajudar. Gente, eu fofoca. E a novela, Karen? Você tá falando em dia? Tô. Nossa, gente. O Cramulhão foi embora. Tô nessa parte. A irmã tá se reaproximando do Zé Lucas. Tem muita coisa pra acontecer aí, então. A Maria tá... Colocou o Tenório no pau. Não sei se é assim que fala ainda. Certa? Ah, não, cara. Não é assim que fala, mas não. É processando ele. Colocou no pau. Todo mundo vai entender o que a gente quer dizer. Tá processando ele. A Guta tá grávida. Eu tô nessa mão, né? Que não é irmão. Ah, não é? Não. Gente, eu nem assisto. Eu só pego... Ai, desculpa. Vai, vai. Ai, vai. Eu só pego no Tik Tok pra não gostar. Assistir novela pelo Tik Tok. Gente, mas desde o começo eu sabia que não era irmão. Tava muito... Muito na cara que ele viu no casamento. Não sei. A Emily Bell falou que... Ela quer dizer ela assim... Ai, eu te amo, mas a gente não pode ficar junto. Gente, né? Não era. Aí você falava... Hum... Quem que não vai ser filho desse tenor? Errou ele. Era ele, sim. Podia ser ela, né? Agora a gente podia ser traído do tenor. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Diz aí, G1. A Emily Bell não é profissional da área de beleza e veio aqui só porque é muito satisfatório te ver fazendo cabelo. Ai, que linda. Obrigada, maravilhosa. Tá vendo, gente? É assim que eu quebro as mãos. Vocês viram, né? Acho que apareceu mais no YouTube. A Letícia é um atentado terrorista. Hum... Só que tava no começo viu como que tá o... A embalagem que ela quebrou. Carajão. Mas ela consertou, né? Ó, gente. Tá vendo aqui, ó, esses cabelinhos que desalinham? Uhum. Os baby hairs, conforme a gente passa a prancha. Quando eles desalinhar, volta, alinha eles com o pente, tá? E prancha eles bem alinhadinho, tá? Ó. Bem bonitinho. Karen, a Solange Santos lá no YouTube perguntou se para usar este produto, se é necessário fazer detox quilante. Pode fazer sim, tá? Mas não é uma necessidade. Ele é alívio sem o detox quilante. Lembrando, galera, que chegou agora ou logo mais, vai haver um sorteio. Vamos sortear uma botânica de 300ml, realinhamento capilar da Jafa e um kit de tratamento da linha botânica também. Shampoo, condicionador e máscara. Assim que eu acabar de pranchar aqui, hein? Se liga, hein? Se liga, hein? Esse menino é muito bom. Gente, eu nunca vi. É Solange o nome dela? Como que é? Né? É uma senhora, né? É uma senhora, né? É, se liga, hein? Ela que era assim, é... Você acha que a pessoa tá pensando em você? Ela nem sabe que você existe. Se liga, hein? É verdade. É, vai no fundo. É verdade, né, gente? Fica se preocupando com o que os outros pensam. Às vezes a pessoa nem tá pensando na gente mesmo. Ai, gente, eu nem tenho tempo de pensar em ninguém. Só nos meus problemas. Não tem tempo de chorar, né? Nem de chorar, né? Nem de chorar. Tem que marcar na agenda o dia de chorar. Oi, eu não sei se é porque tem muita coisa pra fazer. O mês tá passando numa velocidade. Nossa. Hoje nós já pagamos o aluguel de novo. Pelo amor de Deus. Mas você acaba de pagar o aluguel, já vem outro. Mas até agora no final do ano são os meus passos mais rápidos. Não, menina. Nossa, eu tô... Eu entrei no liquidificador e eu tô... Eu só tô indo. Só indo. Resolvendo um problema a cada dia. Sim. Não dá. Ó, gente, 90 graus. Desalinhou os baby hair? Alinha novamente. Já fala pro pessoal aí as condições especiais de compra no site da Japa. Pro pessoal que quer aproveitar e levar os produtos com valores promocionais durante a live. Então nós temos o realiamento capilar botox linha botânica. Que está 149 reais. E com o cupom da Karen, Karen 10. Sai por 134 reais e 10 centavos. A progressiva botânica que tá 159 reais. Vai sair com o cupom da Karen. Vai sair com o cupom da Karen por 143 reais e 10 centavos. E você ainda ganha uma ampola. E aí tem o kit. Você pode levar o botox e o realiamento com valor de 308 reais. Mas com o cupom da Karen você paga apenas 277 reais e 20 centavos. E lembrando que todas as compras acima de 189 reais tem frete grátis para todo o Brasil. Quem comprar a botânica e o botox leva pra casa uma ampola de tratamento da Japa. Mais um kit personalizado de pincel, espátula e cumbuca. E já garante um frete grátis para todo o Brasil. Se você comprar somente a botânica você já ganha a ampola de tratamento. E nas compras a partir de 189 reais o frete é grátis para todo o Brasil. Você pode comprar pelo site que é www.jafa.cosmeticos.com.br Ou pelo whatsapp o ddd é 14996811275 E o cupom da Karen é Karen10 Lembrando que divide em até 5 vezes e pode ser pago pix ou boleto. Pelo pix é compra feita somente pelo whatsapp, tá? Você solicita sua compra e a Jafa envia a chave pix para você efetuar o pagamento. Karen, a Lúcia... No site você pode comprar pelo cartão, parcelar em até 5 vezes sem juros e pelo boleto bancário. A Lúcia Cavalcante lá no Youtube, cara, perguntou qual a diferença do Botox e da progressiva da Jafa. Já que o princípio ativo é o mesmo. É a proposta do alisamento, tá? Na prática botânica nós temos um alisamento com maior intensidade, com maior poder de alisamento. Alisa todos os tipos de cabelo até as fibras mais grossas e resistentes. O Botox é uma máscara redutora de volume, tá? Então ele não tem poder de alisar completamente, de maneira definitiva e duradoura, fibras grossas e resistentes. Então a proposta do Botox e do realinhamento são propostas diferentes. O que muda é a intensidade do grau de alisamento, tá? Aqui os comentários travaram aqui no seu celular. Estou vendo pelo outro aqui, tá? Ah, ontem travou também. A Maria Carolino perguntou se pode usar a botânica em cabelos finos. Pode utilizar em todos os tipos de cabelo, desde que o cabelo esteja saudável para passar pelo procedimento, tá? A Bianca Andriuzzi perguntou pro pessoal e acho que pra você também. Quanto tempo vocês demoram fazer na progressiva sem formal? Uma média de 4 a 6 horas, quando a gente tá diretão. E vocês, me falem aí quanto tempo vocês demorariam para alisar o cabelo da Eduarda sozinhos? Perguntaram, cara, que foi a Ingrid Maria, perguntou se vai lavar depois que terminar? Claro que sim! A Betânia falou, vem pra Espinosa, em Minas Gerais, Karen. Bora, gata! Minas Gerais é tudo, hein? A Marcela Borges perguntou por que você optou pela temperatura alta. Por causa da espessura do fio, que é grossa, tá? Grosso e é um cabelo saudável, que aguenta a temperatura alta. A Lizzy Hair falou aqui, ó, que demora 7 horas sozinha. Sim, eu já demorei muito mais. O cabelo mais longo que eu fiz foi dois dias. Ó, falaram aqui de duas horas, duas horas e meia. Olha, pessoal, tá Sonic. Umas 6 horas, disse a Jéssica Cabelereira. Rebeca Gomes falou de 5 a 6 horas. Sandra também, 5 a 6 horas. E o pessoal que entrou depois ficou curioso sobre o papel filme, cara, que falaram aqui nos comentários. Vocês estão gostando do papel filme, né? Gente, o papel filme é somente para manter o cabelo úmido em contato com o produto durante o tempo de palma, tá? Para o produto não secar no cabelo. Cara, perguntaram como foi essa história de dois dias. Eu comecei a fazer o cabelo e aí a cliente tinha que trabalhar, só que ela não tinha falado com a gente, né, Leia? Sim. Aí quando deu a hora dela pegar o ônibus dela, 6 da tarde, ela virou pra nós e falou assim, eu tenho que trabalhar. Aí a gente, oi? A gente sempre deixou bem claro pra ver com disponibilidade. Porque, gente, a mulher tinha a Amazônia em cima da cabela. Muito cabelo. E era o primeiro alisamento dela. Um cabelo cacheado, grosso, grosso, com coloração. Não, era tudo que a gente adora. E aí a gente prendeu o cabelo. Ela foi trabalhar e voltou no outro dia pra terminar. Simples assim. Dois dias. É, mas ainda bem que foi direto, né? É, não foi dois dias direto. É, como você falou, parecia que já pensou dois dias. Já virou a noite fazendo. É, já virou a noite fazendo cabelo, mas... 48 horas seria a própria Rapunzel. Falando aqui, cara, que a média do pessoal aqui mesmo é 6 horas, viu? É isso aí. Porque até o tempo de pau... Gente, olha isso. Tá bom pra vocês? É ótimo. Não, porque se não estiver bom, eu não sei o que que tá bom. Entendeu? Se isso daqui não for um liso de respeito... O pessoal tá morrendo de rico, a Amazônia, cara. É, a gata tinha floresta todos os hectares da floresta Amazônia em cima da cabeça. Todos. Até eu desmatar a mata. Falaram que tá perfeito, cara. Lindo, lindo, lindo. Falei pra vocês que o pré-química ia dar resultado sensacional. A Lizzy Hair falou que também já passou 12 horas fazendo cabelo. Ai, gente, dá vontade de chorar, de desistir da profissão, não dá? De ir embora. Enquanto tá fazendo, né? De ir embora pra fazer. De deixar a cliente pranchar sozinha. Tó, prancha. Tó, prancha. Tó, prancha. Não, ó. Mas eu, pelo menos, quando a cliente tá de boa, conversando, ela entende que ela tem muito cabelo... Aí, pra mim, é tranquilo, assim. Eu não fico irritada. Mas você quer me tirar do sério. É quando ela fica... Ai, tá acabando. Ai, eu não aguento mais. Ai, ela começa a bocejar. Ela começa a deitar aqui em cima. Ela começa a dormir. Começa a pescar. Eu tenho vontade de chorar. Chora. Eu não teria paciência. Não, é. Tem que ter. Porque como que você ia pranchar o cabelo da pessoa assim? Teve um dia que tinha uma que tava dormindo comigo e eu falei assim, se ela só dormisse, seria pra tirar o cabelo dela de boa e ela fez assim. Desse jeito. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. A gente vai cutucar ela. Nossa, gente. Vamos acordar. Falou de queimar. Mais uma falou que fez um cabelo de 10 horas, quando terminou caiu dura. Não é. A Sônia Souza de Jesus falou que já passou 15 horas fazendo uma progressiva. Não, e sabe o que que é o pior? Você passa o valor pra bonita, você passa 15 horas, aí você acaba ela. Tem desconto à vista? Gente. 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 A gente vai lá no céu e volta, né? O EGabs aqui ó, falou ó, gente uma vez cheguei pra fazer um cabelo 9 horas da manhã, saí da casa da cliente 11 horas da noite, foi o dia inteiro a mulher reclamando. O dia inteiro a mulher reclamando. Não, é a pior situação. Eu fiquei no ódio. E olha que ela tava na casa dela, hein? Abençoada. A Marcela Bortes falou que demora esse tempo pra fazer pularido. É, realmente né cara, quando vai fazer loira aqui, se separa o dia inteiro também. Louro é punk. Esse sábado, gente, foi uma delícia. Tinha dois iluminados. Ainda bem que era iluminado, que não era loira. Ah, Letícia Lise, concordou com você. Se a cliente dorme com o pescoço durinho certinho, tá de bruto. Olha o pessoal aqui falando que depois quando termina só quer deitar, dormir e descansar. Gente, eu cheguei em casa e não sou ninguém. Meu marido que longe. A Bianca Drills e Hairstylist falou que quando acaba dá vontade de cobrar o dobro. Sim. Verdade. E falando em cobrar, a Maria Caroline perguntou quanto você cobraria nesse cabelo. Nesse cabelo aqui, comprei pós química 300 reais, tá? A Cristina Maviel falou assim, tem cliente assim mesmo, Karen. Que ela fica aí, já acabou, já acabou. E aí demora, ela fica, tô com dor no bumbum. Sim, vai demorar tanto tempo. Ai gente, teve um dia que eu perguntei se ela queria ir embora. Eu falei, você quer parar? Você quer ir embora? Nossa. Porque ela deitou. Ela deitou na bancada. Deita aí pro pessoal ver. Ela deitou assim. Qual que faz, Karen? Aí o Nicolás pranchou no cabelo dela. E ela deitou. Aí eu falei assim, gata, você quer ir embora? Você não tá bem? Ela, não, pode continuar. Eu falei, então, mas volta, meu amor. Reage. Foi um cropped. Ai, que eu trabalho às noites. Então, gata. E essas daí, gente, é modelo, tá? É um problema mais seu, né? Linda. Karen, a Ruth perguntou se você pretende dar curso. Pretendo sim, Ruth. Por enquanto, eu só estou com as lives, né? Não que seja só, porque eu amo as lives. Gosto também de passar meu conhecimento aqui pra vocês. Mas eu estou me organizando pra estruturar um conteúdo bem bacana pra vocês. Um curso do Método Sete Chaves. Bem, bem, bem legal mesmo. Que faz diferença. E sentido na vida de vocês. A Nani Concept Hair perguntou. Karen, você antes de dormir, você fala muito também? Não, eu fico no TikTok. A Karen é assim, às vezes a gente vai assistir série, ela assiste dois minutinhos da série e dorme. Sim. Fala nada, né? Já sabe, né? Que eu tô... Cabeçada. Gente, o que que não pode faltar no meu curso? Me falem aí. No meu curso de alisamento. No meu curso de cabelo. Por que que não pode ficar de fora? O que que vocês esperam ver no curso meu? Já que vocês esperem tanto. Que não pode faltar. Já eu leio todos os comentários aí. Tá, eu vou aproveitar pra zerar aqui ó. Jéssica Rosa, cabeleireira, falou. É cansativo, mas é gratificante. Aí o pessoal concordando que é chato quando a cliente fica aperreando a nós, né? Sim. Qual a pergunta vai faltar? Vai, Elie. Pode? Pode? Angulação, o porquê da angulação, o porquê que não interfere o pré-tratamento. Sobre o protetor térmico, o porquê que também não interfere o protetor térmico. Explicações teóricas, né? Isso. Acho que o problema é só. Só? Ela quer um curso de química, só isso. Não, pelo menos uma resumida, que eu acho que é o que o pessoal pergunta. O protetor térmico nem eu sabia, eu achei que não podia, eu achava que não podia. Pois é, gata. Ó, começou a aparecer as recomendações, cara. Vai lá. Primeiro é o livro perfeito, isso é garantido, né? Isso a gente já faz. Isso a gente já entrega. Aí a Fátima falou corte. Corte, boa. Aí o estúdio de beleza Bruna Carvalho falou, eu quero técnica de meshes. Gente, vocês querem um curso completo ou um curso de alisamento? Ah, você perguntou, eu tô colocando tudo aqui, ó. Você cuida bonita nails, falou, cabelo loiro progressiva. Interessante também. Eu, Robert Victor, colocou o seguinte, cara. Não pode faltar tudo. Ou seja, vai ser um curso vitalício, você paga uma vez e fica o resto da vida aprendendo com a Karen. Aí teve gente que colocou aqui suas lives e já são um curso, que aprendeu muito com você. A estúdio Camila Figueiredo, que foi quem falou isso e colocou aqui também a parte teórica, porque suas explicações para fibra são maravilhosas. Quem assistiu live de teoria sabe como que é, né, Karen? Sim. Material também personalizado. Aí estúdio, a Amy Nunes, colocou técnica para alisamento de 100% em cada tipo de cabelo. Top! Isso daí vai ser a minha prioridade. Falar sobre as temperaturas também, acho que é legal. A estúdio Lênica colocou tricologia, você explicou muito bem, estou apaixonada. E o material que a Karen faz, que ela vai estar trabalhando, que é o e-book, o livrinho, ele é didático igual a Karen falando. Então está cheio de imagens, cheio de esquema que ela inventa, que ela elabora. Imagens! Porque a Karen, não sei se todos conhecem a história da Karen, mas ela vem do campo da educação, né, Karen? Sim, eu sou professora. Karen é professora, se formou em letras, depois fez o pedagogia, mas acabou abandonando por conta do salão ter crescido muito. Então aí... Mas lá vocês também vão ter uma pequena biografia da vida da Karen, contando a história dela, a trajetória. Aí a Jéssica Cabeleireira fez uma lista aqui, Karen, ó. Vai, Jéssica! Progressiva, corte, botox, cristalização, cronograma, tipos de cabelos diferentes. Eu acho que já deu bastante aqui, hein? Gente, vocês querem... então vocês querem um curso completo. Foi isso que eu entendi mesmo, Lê? Foi. Não, eu achei que vocês queriam um curso de alisamento. Vocês estão com colorimetria, tratamento, tricologia. Letícia pediu conteúdo químico. Químico, é, tricologia. Charlene Hair falou aqui, ó. Técnica em cabelos afros. Karen fala também. E a Andresa Alisamentos contou uma história aqui, Karen. Vamos ver o que você acha sobre ela. Atendo a domicílio. Já atendi cliente bêbada. Meu Deus! Não parava com a cabeça quieta. Só Deus pra me dar paciência. Já veio. Bem, aqui já veio bêbada. Com a cabeça cheia de ponte, que é pro marido. Aí o marido ligando. E ela fazendo chamada de vídeo, pra provar que tava aqui no salão. Aí tava tocando música. Aí ele achou que ela tava no bar. Aí... Pode comprar lá, Letícia. Aí esse homem veio aqui. E ela bêbada. Aí ela ia lá embaixo, que não serve festa. Ela ia lá e comprava mais cerveja. Aí eu falava, sangue de Jesus tem poder. E é isso. Ó, falaram aqui que o curso tem que ser completo, cara. Não vai ter jeito. Tá bom, gente. E nesse curso completo que vocês querem, com técnica de corte, tratamento, alisamento, tricologia, química, precificação, eu colocaria também. Porque não adianta nada saber fazer cabelo e não saber cobrar pelo serviço. Eu colocaria também dicas de atendimento ao cliente. Uhum. Marketing. É. Rede social. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo, como disse. Minha sogra paraibinha. Vocês esqueceram um punhado de coisa. Qual seria o valor? Qual o valor que vocês investiriam nesse curso completo? Quando o pessoal responde, cara, a cabelos nessa. Falou. A fofoca. Cadê? Nós já falamos. Falamos aqui da vida da Viih Tube e do L.E.Z.E.R. hoje. Progressivo. Cabelos grisalhos, sem amarelar, mechas e louros iluminados. O que mais? O pessoal respondeu. Está subindo aqui. Aí perguntaram qual é a temperatura da chapeia que você está usando. E também, aproveita, se fosse um cabelo totalmente loiro, aí seria uma temperatura menor? Com certeza. Eu estaria pranchando ou em 375 ou em 410 graus Fahrenheit. Vou colocar aqui, ó. E qual que você está usando agora? Estou utilizando a prancha Lise Extreme na temperatura de 480 Fahrenheit, tá? O alisamento que está sendo feito é com o realneamento capilar botânica da japa, tá? E que ilumine si, tem óleo de coco, proteína do trigo, extrato de babosa, não tem cheiro desagradável, não oferece desconforto, não arde os olhos, não coça a garganta e alisa todos os tipos de cabelo. O realneamento capilar botânica da japa está com valor promocional no site. Está por apenas R$ 159,00. Se você utilizar o meu cupom CAREM10, sai por R$ 143,10. Você pode comprar pelo site www.jafacosmeticos.com.br Ou pela central de vendas pelo WhatsApp. DDD 14996811275 Comprando realinhamento capilar botânica, você ganha uma opola de tratamento. E nas compras a partir de R$ 189,00, tanto no site como na central de vendas pelo WhatsApp, a japa está com oferta de frete grátis para todo o Brasil. Se você levar para casa o realinhamento capilar botânica, mais um botox capilar botânica, você paga apenas R$ 277,20, utilizando meu cupom CAREM10. Ainda garante frete grátis, ampola de tratamento, mais um kit personalizado da jafa com cumbuca, pincel e espátula. Tanto pelo WhatsApp como pelo site, todas essas promoções estão válidas. Então entre em contato com a central de vendas, DDD 14996811275 Ou vai lá no site www.jafacosmeticos.com.br Não deixa de utilizar o meu cupom CAREM10 para garantir esse desconto. E esses mimos, e você que está chegando agora, a gente vai sortear uma botânica de 300ml Nessa live, mais um kit de tratamento da linha botânica. Shampoo, condicionador e máscara de tratamento, hein? Assim que a gente acabar de pranchar o cabelo, vai ser o sorteio. Lembrando que se você comprar pelo site ou pelo WhatsApp, a jafa dividir até 5 vezes sem juros. Pelo WhatsApp você pode comprar pelo PIX e pelo site. E pelo WhatsApp você pode comprar também pelo boleto bancário. Já, já tem um sorteio então galera. Já, já. Fica aí. O pessoal ainda está falando corte, compatibilidade entre químicas, o que pode ser usado e o que não pode e porquê. E aí a Lise Herr falou que também é professora. E aí a Camila Guimarães Canholato falou que está explicado porque você é uma enciclopédia. Obrigada, Camila. Aí a Maria Carolina também concordou, né? Por isso que você fala tão bem. Desde sempre, desde quando a Karen entrou na faculdade, ela se destacava nas apresentações. Meu ascendente é gêmeo, é por isso. Aqui ela estuda 9 anos e fala assim, meu signo. Foi culpa do meu signo, né? Meu signo, né? A Lise Herr falou que deixou a sala para se dedicar somente a cabelo. Aí a estúdio, aí a Nunes falou que cada lado é um aprendizado. Perguntaram onde compra a Lise, Karen? www.shoplise.com.br A estúdio Viviane Alves perguntou, se o produto secasse no cabelo, o que que aconteceria? Iria para a ação. Então, o ideal é manter sempre... Sempre úmido. E se não usar a técnica que você ensinou hoje do papel filme, tem que ficar repassando. Isso, vem alinhando com o pente e reafricando, exatamente. E ela também pediu, por favor, um curso completo. Também que é curso completo. Gente, quanto vocês pagariam no meu curso? Acho que eu estou chegando lá. A Raquel Wagner falou uma coisa interessante, cara. É como ler rótulos de produtos. Nossa, boa. A cosmetologia também é muito interessante ter no curso. O Gilson Neves falou, olha a Letícia maravilhosa. Oi, Gilson. Boa noite. Onde ele estava? Cadê a Letícia? Estou aqui, amor. Então, vamos ver. Então, quanto vocês pagariam no curso completo da Karen Cristina Atelier de Beleza? Vale mil. A Camila Guimarães do Canholato colocou aqui. Vale mil reais. Mil, disse a Maria Carolina. Só mil. A Bianca Andriuzzi falou, o curso completo teria de ser uns 1.500. Ciel chegou agora, mandou um oi. Ingrid Maria falou, mil. Tatiane Baleeiro colocou tanto zero que eu nem sei que número é esse, mas eu gostei. Quanto mais zeros na conta, melhor. A Rosângela Senna falou que pagaria dois mil. E a Aline Marques, Make Up, falou, evivos profissionais da beleza que largaram a formação para viver do que amam. É, exatamente. A gente tem que estar ali. Trabalhar já é difícil, né? Então, amar, trabalhar com o que ama é uma coisa que nos alegra. E eu tive a sorte de juntar as duas coisas que eu mais amo, que é o ensino e a área da beleza, gente. E, gente, sobre o valor do curso, tem que ver tudo o que vai ter no curso, né? Porque se você for ver só um curso de corte, quanto é, cara? Depende do profissional. Geralmente é uma média de 300, 500 reais. Tem profissional que cobra 1.000, 1.500 no curso de especialização em corte. Ó, a média tá aqui, por enquanto eu tô fazendo os cálculos aqui, deu 1.500 a média. No curso completo. Isso, no curso completo. 1.600, disse a Dora Santos. Aí, ó, a Dora Santos é uma pessoa esperta. Colocou aqui. Pra nós que estamos começando, tem que vir um desconto. A Vânia Cabeleireira colocou 2.000, ou sei lá, tem tanto zero aqui. Cabelos Nessa falou, vale milhões. Nessa. Ah, é Nessa? Ai, de novo eu errei. Nessa. É, Diva Nessa. Vale milhões, mas eu não posso pagar isso também. 4.000 o curso onde eu moro, por isso eu não fiz ainda. Você lembra quantos, quantos reais era o curso que você fazia na época? De um curso técnico profissionalizante? É, o primeiro. Ah, eu não lembro, gente. Mas eu lembro que a parcela era, tipo, 200 e pouco por mês. Tipo, era caríssimo na época. Era 2013, né? Era muito, muito, muito caro na época. A Camila Guimarães falou aqui, eu paguei só no especialização, de alisamento, 780 reais. Você lembra quanto você pagou no seu último curso, cara? O último curso que eu fiz, foi de técnica de mestre, de luz, foi acho que 800. Foi de 100. É, foram lá, eles fizeram isso. E o mais caro que você já pagou? 5.700. O mais barato foi de 100 reais. O mais barato foi de 100. Isso. Então, colocaram aqui 5.000 reais, completo 2.000. Ah, eles são... Não, o último curso que eu fiz foi do Charlie, de penteado. 2.500 reais. 2.500, é verdade. Foi presencial. Nossa, parece que já faz um tempo, né? Maria Caroline perguntou que horas abre o salão amanhã, cara. 9 horas, a Letícia tá aqui bem linda. E aí eu vou chegar na mão. Ah, chora! Eu sempre erro o nome da Cabelos Nessa. Não, agora eu não erro mais. Nessa Live. Cabelos Nessa. Nessa onde? É porque eu sou filho de nordeste, eu falo Vanessa. Vanessa? Você fala Vanessa. Olha o Vanessa, vem aqui, velho. Você sabe que ela vai fazer nordestino. Ué, eu sei também, minha mãe fala assim. Fala só, mas não fala Vanessa. Porque ela não tem Vanessa perto lá. Gente, vocês que são do nordeste, vocês falam Vanessa? Tapi, não vai nessa? A pessoa tá errada, porque é correr o erro. Errado. Errado. É assim? Que do disputes? Fala assim nessa onda, né? a o problema. Tento. Que que é um pico pra quem tá molhado Não vai nessa Faz parte, gente Insistindo eu, é só um brinde que a gente dá Perguntaram se você mora longe, cara No seu salão Não 3 minutos de caminhar Em breve ele vai ser do lado da minha casa Deus quiser Perguntaram se a Letícia ganha por comissão Letícia nem ganha, né, gente? Ela faz por lazer aqui A gente paga ela com paçoca A Letícia é CLT Ela é registradíssima Passando no meu nome E quando faz trabalho extra, né, Lê? Ganha extra Fora tem comissão de venda de produtos, né? É Que tem mês que ela vê, tem mês que ela não vende Esse mês eu já vendi Ai, gente E a Karen aqui, ela tem a funcionária do mês E faz tempo que a Letícia não ganha Gente, vamos deixar baixo Estou perguntando, Karen, quando vai começar o curso? Gente, ó Primeiro, eu quero terminar a reforma do salão Mudar Respirar Aí eu vou colocar o projeto curso a todo vapor, tá? Pro ano que vem, né, Karen? Ano que vem, provavelmente Depois, nesse ano, não tem nem condição de começar, tá? Já reestruturei toda a minha apostila Só falta a parte gráfica Estou planejando o curso com muito amor, com muito carinho Eu quero um curso que faça sentido Que faça diferença na vida dos profissionais que me acompanham Que acreditam em mim, nos meus ensinamentos Eu quero também poder me dedicar a esse projeto, tá? Não quero fazer uma coisa assim Correndo Correndo De qualquer jeito Pra terminar a gravação E esquecer de algum Pra... E esquecer de alguma coisa Mas aí você pode andar retinho Então ano que vem Vou levar a Letícia comigo Pra as gravações Que alguém precisa fazer o cabelo, né? Sim Eu vou ficar Veja A maneira correta Ela vai ficar na rola, não A maneira... Não faça isso Não, pra te deixar o cabelo Vai ser tipo isso Ah, eu não sei, gente Se eu alugo um salão Pra gravar o curso Ou se eu faço no meu salão Apesar que a gente já vai estar no salão não Sim A gente está ansiosa Muito Mas agora, né? Que vai... Hoje até o Henrique estava lá E aí? Como está? Não, o Thiago já chegou O negócio de comprar porta já Eu falei, gente, o que é isso? Gente, 6 horas pra Deus me enviar muita cliente Muito trabalho Me cobrir de ouro Enxalá, muito ouro As novinhas nem devem dizer Você falou que tem Inxalá, muito ouro? Essa aí Eu assisti Caminho da Índia Ó Já repriso Que é o clone O clone Caminho da Índia também Não, era o clone Que era Inxalá, menina Mas Caminho da Índia também É, Caminho da Índia também Lógico Fala É, eu assisti Vai falar Inxalá Inxalá é da área É, cara Lá vai mais um pouco É, é É, é É, eu assisti Eu assisti Eu assisti Eu sou formada em área Cara, me perguntaram O que é CLT? É, carteira de trabalho Registrada Fichada É, tem lugares Assinada É, eu sei Lá em São Sebastião É assim Trabalho é fichada É, trabalho é fichada Ou carteira assinada E Perguntaram aqui Quantos funcionários No total você tem? Ixi Tem a Letícia O Nicolas E a Tainazinha no cabelo Três Duda na agenda Quatro A limpeza Cinco Geobart Seis A Giza Sete A Karim Oito O Nicolas O Nicolas já falou Três no cabelo A Duda na agenda Geo no financeiro Na gestão Giza na make A Kátia na limpeza E a Karim Oito Nossa equipe É constituída De oito pessoas É, cada um Com um regime Diferente Não, não Contamos comigo Né É E em breve Teremos contratando Fica quietinha É, quem quiser Se mudar pra Onda Verde Trabalhar com a Karim Onda Verde Fala direito Onda Verde Onda Verde Karim, por que no final Da prancha Fica toda arrupeada Por causa do calor Tá quente Maria Carolina Perguntou E esse aí Que tá falando Ele faz o que Ele é um severino Mais sofisticado O Nicolas Ele fica com o severino É Operacional É O Geobart Que é meu marido Ele cuida do financeiro Toda gestão Financeira Marketing De todo marketing Toda parte de arte Ele faz Cabo pra vídeo É Arte de promoção É Vem pra live Lava a toalha O que precisar Prende a toalha Busca produto Busca produto Gente, olha isso O que precisar A gente faz Corujinha subindo Aqui no chat Ingrid Maria Tauane Suelen Gomes Falou que você arrasa Karim Brilho de milhões Jéssica Cabela Falou que sua equipe É grande Muita gente Pra dar muito trabalho Não É Verdade Dá muito trabalho A equipe 30 metros quadrados Hoje mesmo Já surtei aqui dentro Já nem parece Nem parece Que eu já surtei Mas a Karim É uma ótima patroa Não é Letícia? É A CLT É Aquela Gente Já fica assim Pros outros Pessoas Que trabalham Comissionado Eu sou registrada Porque Eu sou registrada Porque Não sei se você sabia Mas eu sou registrada Sim A Liz Herr Perguntou se a gente Faz algum exercício Se a gente Passa um laboral Com o pessoal E fazer Alongamento Essas coisas Né cara Quem sabe Quem sabe faz ao vivo Lacrou Tá lindo o cabelo Tá todo mundo amando Seu cabelo Eduardo Chique demais Maravilhosos Ainda dá tempo De aproveitar As promoções Que a Jafa Preparou pra vocês Para essa live Assim que a Letícia Acabar de proxar Segura aqui embaixo Pra não tocar o produto Aí arrasou Uma coisa bem Gisele Tá Muito Gisele Colocaram aqui Cabelos Nessa Colocou aqui Olha esse cabelo Bio Cabelo Bio Conheço Você pode adquirir Os produtos Que nós utilizamos No cabelo Da Eduarda Pela central De vendas No WhatsApp DDD 14 99681 1275 Ou também Pelo site Oficial Da Jafa www.jafacosmeticos.com .br Meu cupom De desconto É CAREM10 Nas compras A partir de R$189 O frete É grátis E daqui a pouco Tem sorteio Pra quem ficou Na live Até agora Estamos finalizando O pranchamento A gente vai Mostrar o cabelo Molhado Pra vocês Então se você Tá chegando Agora Vai ter sorteio A gente vai Sortear Uma botânica De 300ml E um kit De tratamento Da linha botânica Shampoo Condicionador E máscara O realinhamento Capilar Botânica Que foi o alisamento Sem formol Que nós utilizamos No cabelo Da Eduarda Já está Com valor Promocional Está saindo Por R$159 No site Da Jafa Se você Utilizar O meu cupom Que é CAREM10 Você paga Apenas R$143 E R$10 O botox Da linha botânica 1kg de produto Está saindo Por R$149 Utilizando o cupom CAREM10 Sai apenas R$134 R$149 E R$10 Mais o kit Personalizado Da Jafa Pincel Cumbuca Mais espátula Lembrando Que quem ganhar O sorteio Da Jafa Hoje Também vai levar Para casa O kit Personalizado Da Jafa Pincel Cumbuca Mais espátula O kit Cronograma Capilar Da Jafa Que vem Com shampoo Cronologia Capilar E 4 máscaras Hidratação Nutrição E reconstrução Está saindo Apenas R$219 No site Ou na central De vendas Pelo WhatsApp Usando O meu cupom Que é CAREM10 Sai por R$197 E R$10 Lembrando Que a partir De R$189 O frete É grátis Para todo o Brasil A Jafa Parcele Até 5 vezes No cartão Ou também Você pode fazer Pagamento Pelo boleto Bancário Se você Comprar Pelo WhatsApp Que é DDD14 99681 1275 Você pode Fazer o pagamento Pelo PIX O protetor térmico Que nós Utilizamos Da queratina Hidrolisada Equalizer Está saindo No site Da Jafa Por R$59 Com o cupom CAREM10 Ele sai Por R$53 E R$10 Se você Quiser Adquirir Qualquer Máscara Do cronograma Capilar Individualmente Sai por R$55 Cada Máscara Utilizando O cupom CAREM10 Sai por R$49 R$50 Se você Desejar Adquirir O shampoo Separadamente Ele sai Por R$69 Utilizando O cupom CAREM10 Sai por R$62 E R$10 Lembrando Que o site Da Jafa É www.jafacosmeticos.com.br O whatsapp Onde você consegue Adquirir os produtos Com esses descontos Especiais Para a live De hoje É DDD 1499681 1275 Comprando a botânica Você ganha O polo de tratamento Comprou Ganhou Gente E nas compras A partir de R$189 Frete Gra Comprando Realinhamento E o botox Por R$277 E R$20 Utilizando O cupom CAREM10 Você ganha Frete Grátis Ampola de tratamento Mais kit personalizado Da Jafa Com ampola Pincel Com buca E espátula Tudo isso Com frete grátis A Lê Está acabando O pranchamento E vai ter sorteio Lê? Vai Agora Gente Quem está No Youtube E quer participar Do sorteio Corre para o Instagram Cara A Josiane Salvinos Lá no Youtube Perguntou De quanto e quanto tempo Você troca a chapinha Por uma nova Nunca Quando quebra Só Ele nunca quebrou Então meu amor O pessoal está perguntando Se a modela está curiosa Para ver o cabelo Inteiro O Brasil inteiro Quer te ver O Brasil O mundo Já põe aqui? Ou espera um pouquinho? Espera aí que ele vai mostrar Batendo Está lindo Cabelo mais lindo Parabéns Meninas E tinham comentado aqui Que está Está muito perto Falaram que está Visivelmente Muito saudável Chuva de brilho Meu amor Isso é Realinhamento capilar Botânica Da Jafa Está bom Para você Querida E quem Vai ganhar O realinhamento De 300ml No sorteio Agora Quem vai levar Para casa Top demais Perfeito Lindo Show Lindo Muito bonito Pode Agora a gente Vai fazer o sorteio Gel Vira para a parede Que eu vou explicar Para quem nunca Participou Do nosso sorteio Como funciona Enquanto isso O cabelo da gata Vai esfriar Então pessoal Vamos prestar Bastante atenção Agora Para as regras Do sorteio Aproveita Para compartilhar A live Chamar a galera Não chama o galego Chama os coleguinhas As coleguinhas Para participar Do sorteio Gente Não tem mais Foto Caderno O caderno novo Pessoal do youtube Deixa eu ver Atenção Gel Desativa os comentários No instagram Por favor Isso A live está no instagram Pessoal do youtube Por favor Se vocês querem participar Do sorteio Correm lá No instagram Tá Tem Um tempinho Até a gente Explicar as regrinhas Para vocês não perderem Vou desativar Os comentários Agora Desativei Vamos lá Para a explicação Mas antes disso Você vai falar O que Vai vir Nesse sorteio Maravilhosa Quem ganhar O sorteio Da japa De hoje Vai levar Para casa Mimos Muito especiais Que a marca Separou Para essa live Um deles É o realinhamento Capilar Botânica Que nós Utilizamos No cabelo Da eduarda Para deixar O cabelo Mindo maravilhoso Sem formol Na eduarda Sem sofrimento Sem lágrima Sem choro O realinhamento Capilar Contém Muitos ativos De tratamento Na forma Entre eles O luminicin Tem o óleo De coco A proteína Do trigo O ácido lático E o extrato De babosa Você vai levar Para casa O realinhamento Capilar Botânica De 300ml E a linha De tratamento Da botânica Que contempla Shampoo Condicionador E máscara Ao todo Serão 4 itens No valor De 172 reais Que vão chegar Na sua casa Com frete Grátis Desativou os comentários Gelo? Desativado Se você Está me assistindo Pelo Youtube Vai para o Instagram Porque as regras Do sorteio Serão válidas Somente No Instagram Tá? A Letícia Vai acompanhar Os comentários Do celular dela Então vai valer Quem a Letícia Vê primeiro Eu vou escolher Na verdade A Eduarda Vai escolher Um número De 0 a 100 Tá Eduarda? Qualquer número Aí ela vai Escrever aqui Nesse caderno O número Que ela pensar Ninguém vai ver O número De vocês Somente a gente Aqui do salão Vai ver o número Quando o gel Ativar os comentários Vocês vão tentar Adivinhar Qual o número Que a Eduarda Escolheu Tá? A primeira pessoa Que a Letícia Vê Que comentou O número Vai ganhar A Botânica De 300ml E o tratamento Da Botânica Xampu Condicionador E Máscara Lembrando Que cada conexão É diferente Nas regiões Do país Pode ser Que você Comente Um número E não Apareça Para a gente Ou pode ser Que o seu comentário Apareça Depois Que o comentário De outra pessoa É sorte Então é sorte Tá? O número Que a gente Vê primeiro Vai levar Para casa A Botânica De 300ml E o kit De tratamento Botânica Então eu preciso Que vocês Entendam Que depende Muito Da conexão De cada um E da internet De cada um Então a Eduarda Vai escolher Um número De 0 a 100 E vocês Vão tentar Adivinhar Qual é o número Que a Eduarda Escolheu A primeira pessoa Que a Letícia Vê ali no celular Dela Que aparecer Com o número Que a Eduarda Escolher Vai levar Para casa A Botânica De 300ml E o kit De tratamento Botânica Com shampoo Condicionador E máscara Tá? De 300ml Também Com frete Graça Então a Eduarda Pode escolher O número De 0 a 100 Só mostra Para o pessoal Atrás da câmera Cuidado Do espelho Por causa Do espelho Tá Deixa eu ver Peraí Não me dá Para vocês ver Ok A Eduarda Já escolheu O número Agora o Geo Vai ativar Os comentários Boa sorte Para vocês Estão preparados Quem está preparado Quem vai levar Para casa Botânica De 300ml E kit De tratamento Botânica Valendo 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 A partir de agora Valendo Chega o pau Gente Vamos lá Letícia Já está ali Ai já Deixa eu comprar Pelo seu celular Sim Ai meu Deus O meu parou Os comentários Quem vai levar Quem vai levar Para casa Kit botânica Tá aparecendo Você De tratamento Não Entra aí Deixa eu entrar E sair E ai Letícia Como que está Tá longe Quem vai levar Para casa Botânica De 300ml Mais kit De tratamento Botânica Shampoo Condicionador E máscara Bora Bora galera Bela Danapaula 41 Estúdio William Campos 24 Marcela Borges 21 Bela Danapaula 12 Estúdio William Campos 26 Bela Danapaula 70 Lilian Campos 99 E a disputa Tá acirrada A Daniel Almeida 12 Decor Art Quadros 45 Marcela 66 Daniele 80 Bora gente Tá valendo Uma botânica De 300ml Mais um kit De tratamento Botânica De 300ml Também Marcela Borges 79 Bela Danapaula 66 Marcela Borges De novo 59 Estúdio Lilian Campos 98 Bela Danapaula 44 Recebi uma solicitação De vídeo Estúdio Lilian Campos 97 Marcela Borges 46 Bora Bill Deixa eu me levar pra casa Marcela Borges 39 Gente Cadê o resto do povo Nalva Ribeiro 44 Vamos gente Vamos gente Estúdio Lilian Campos 78 Número Número Da Iná Souza Hair Comente os números Bela Danapaula 59 Leilinha Almeida 91 Estúdio Lilian Campos 18 Bela Danapaula Foi lá E lançou 89 E acima.rar 58 Quem vai levar Pra casa Botânica De 300ml Mais kit De tratamento Da Botânica 300ml Com frete Grátis Débora Daiane Dos 35 Estúdio Lilian Campos 5 Marcela Borges 76 Bela Danapaula 7 Samuel 55 Jéssica 60 Estúdio Lilian Campos 55 Bela Danapaula 13 Estúdio Lilian Campos 40 E tem gente Chegando perto Bela Danapaula 51 Estúdio Lilian Campos 30 Leia Já viu algum Número aí? Ainda não Ainda não Estúdio Lilian Campos 11 Talita Santos Espaço 4 Jafa Mandou Bora Meu povo Bora Gente Agradeçam A Jafa Uhul Esse sorteio Tá demais Bela Danapaula 41 Estúdio Lilian Campos 39 Quem vai levar pra casa Botânica de 300ml Mais um kit de tratamento Botânica de 300ml Bela Danapaula Se as mulheres Se as mulheres estão demais Tá aparecendo mais alguém aí pra você Leti Vamos 69 Bela Danapaula Bora gente 56 52 Que número é esse? Que número é esse? Número de 0 a 6 Sorteio valendo apenas pra quem estiver No instagram Valendo a botânica da Jafa Sem formol De 300ml Rica em um minicície Sem óleo de coco Proteína do trigo Ácido lático Extrato de babosa Que tá com valor promocional Lá no site De 159 reais Usando meu cupom Cara em 10 Você garante Por qual valor Gel? A Jafa Mandou coração a mil Eu não tava Tô precisando A atenção ali 10 43 10 centavos Eu tô mais ansioso Que elas Ela faz isso Direto comigo Eu tô aqui Ela Então Tô ansioso Bela Danapaula 43 Lilian Campos 77 Marcela Borges 94 93 E descendo Bela Danapaula Para 23 E a disputa Tá cerrada Eu acho que vai ser Uma das três Cadê o O resto Gente Cadê vocês Bora Vamos gente Será que a gente Vai ter que dar uma dica Não Eu não quero dica Eu quero sangue Bora Assim Assim Eu vou ser Vem pra cá Você tá Tá tão animada Que você tá Saindo Tá saindo Da câmera Gente Vamos gente Vamos gente Bora Bill Bela Danapaula 45 Mari Moura 41 E eu de lateral Eu sou careca Vai pra Turquia Sim Sim Não tá fácil Não tá fácil Tudo Eu sou de 70 A Bela Danapaula Travou De tanto que eu comentei Cariana Continua 92 28 Bora gente Vamos gente Vamos gente É um pouquinho de sorte Um pouquinho de esforço O cara Tá saindo de novo Da câmera Ai meu Deus 82 74 87 32 283 pessoas Na live Vamos gente Bora gente Quem vai levar pra casa O realinhamento Capilar Botânica Da Jafa Sem formol De 300ml Mais o tratamento Botânica De 300ml Comenta 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 E ainda hoje Tem resultado final Desse cabelo Mandaram aqui 43 39 53 Deu Deu Estúdio Lillian Campos Estúdio Lillian Campos Qual é o número Sete Número sete Não apareceu pra mim ainda Hein gente Lillian foi guerreira Vem lá Vou mostrar Que foi o que espanhol Nossa Acho que a gente Nunca tem Nossa E é um número Tão batido Olha Pra mim não apareceu Gente Vocês estão vendo Como Ai perdão Nossa Me chutou Me chutou Ó Vocês estão vendo como que é Pra mim não apareceu ainda Aqui no celular do meu marido Tinha hora que você tava falando uns que pra mim também não tava Pra ler não apareceu Então depende muito da conexão de cada um Tá Ó gente Vou mostrar pra vocês aqui Estúdio Lillian Campos Parabéns Parabéns Lillian Maravilhosa Tá feliz Lillian Oi Eu acho que ninguém ia ser Eu tava ficando mesmo Essa aqui é a porta live Eu acho que é 70 70 60 Mas Pode ser daqui Obrigada Que a gente já vai finalizar o seu cabelo Parabéns Lillian Obrigada Jafa E vamos continuar a live Mostrando o resultado final Com o cabelo molhado Porque aqui a gente mostra se ela ficou mesmo Arrasamos Gente a Jafa arrasou nesse sorteio A Lillian Campos colocou até que fim Aleluia É gente Normalmente É o primeiro que aparece no celular da Letícia Vai com conta da conexão Cada celular traz um comentário diferente Gente eu deixei as regras bem claras antes de começar Pode ter aparecido antes pra você Mas pra celular que a gente tinha avisado Apareceu o da Lillian Campos Que nem no caso não apareceu nem no da Karen E eu mostrei o comentário pra vocês Tem o print Tem a prova E é assim mesmo gente Não perde outra live da Karen Que normalmente tem sorteio em todas as lives Agora O que é que nós vamos fazer A gente vai molhar Todo esse trabalho que a gente fez Pra ver se o cabelo alisou né Você acha que alisou Eduarda? Achei eu Gente Deu uns 10 minutos Deu Deu Que era 40 hora que eu ouvi Babado 10 horas 11 cara Vou utilizar o balanço Vamos pegar Gente É eu falei 17 É eu falei 17 Ah se fosse 7 eu ia saber né É Acho que a gente Entendeu errado Sim Porque como apareceu de diferente É a gente tava muito rápido falando É Querida Você tem que pegar o bomboeiro Entendeu Parecia o locutor de rodeio Nossa É demais A Ana Paula Medeiros Her falou que o comentário dela não tá aparecendo Tá sim É porque quanto mais rápido vocês comentassem Mais rápido ia aparecer Gente Teve uma hora que só tava aparecendo pra mim Da Ana Da Marcela E da Lilian Só que no da Letícia Tava aparecendo De outras pessoas De outras pessoas Só não acertaram o número E a Karen avisou Como seria Mas aparece sim gente A gente comenta Todo mundo que aparece aqui A regra é clara E o choro é livre Parabéns Lilian A Bela Zanapau Participa mesmo Adoro Gente a Jafa arrasou Obrigada Jafa Foi incrível Esse prêmio que vocês proporcionaram Pra live de hoje Ai gente Eu tô triste Que eu sou careca Na lateral Alguém faz alguma coisa Quando eu nasci Eu não era careca Para finalizar o alisamento Tá Você pode tanto Higienizar o cabelo novamente Como você pode fazer Apenas a aplicação De uma máscara De tratamento Nesse caso aqui Eu vou utilizar O Balanço PH Da Jafa Que é um Reconstrutor capilar Acidificante Ele ajuda No selamento Da cutícula E no equilíbrio Do PH Ele tem ácido lático Luminicistem Óleo de coco E proteína do trigo E tá saindo Lá no site Da Jafa Por apenas 69 reais Tá Balanço PH De 300ml Por 69 reais Utilizando o meu cupom Que é Karen10 Ele sai 62 reais E 10 centavos Vou aplicar Por todo o cabelo Tá Ele vai ajudar A acidificar E a estabilizar O PH Após o alisamento O pessoal Tava reagindo Em vez de mandar Coraçãozinho Tava mandando carinho Chorando Ai gente Desse jeito Não vai ter Muita sorteio Não vou fazer mais Vocês só choram Vocês tem que ficar feliz Pela coleguinha Que ganhou Quando ela não ganhou E outra pessoa ganhou Ela ficou feliz A Lilian Demorou também É Não é uma competição Apesar de ser divertido Competir É sorte Escuta o tio gel Escuta o tio gel Aqui falando O pessoal Mandou exatamente A Camila Mandou um monte De corujinha Agora Só vai ficar Quem quer ver O resultado final mesmo Estamos em 114 Do realinhamento Você vê que Some 100 pessoas Tem uma galerinha Pelo menos Seis pessoas Que vieram do Youtube Pra cá Agora eles devem Ter voltado pra lá Tem gente que prefere Pelo Youtube Eu sou uma delas Eu gosto Pelo Youtube A Belasana Pau Falou que Seu narração Foi a melhor Ana Me contrata Pra animar A sua festa O seu sorteio Ou narrar Um rodeio Também Tá apta Um jogo de futebol Eu vou parar Com o sorteio Tá Cara Quando lava Lava com shampoo É opcional Tá Você pode lavar De novo Com shampoo Ou igual eu Só aplicar O tratamento Tá Estou aplicando Balanço PH Um reconstrutor capilar Acidificante Da japa Olha o brilho Desse cabelo Gente A diferença A diferença Da fibra Da textura É outro cabelo Olha a Fátima JCS Falou uma coisa Aqui ó Que lacrou Pra que prêmio Melhor Que o conhecimento Que o conhecimento Verdade Gente O produto acaba O conhecimento Fica pra sempre Gente O sorteio Foi um mimo Que a japa Liberou pra vocês Tá Mas O mais importante Aqui é a técnica De alisamento E estar junto De vocês Mais uma noite Nessas lives Que eu amo Tanto fazer Que eu vim aqui Com muito carinho A Jéssica Rosa falou Nossa Quando a gente lava É tudo Né cara Gente Eu amo Lavar no mesmo dia Tá Apesar do efeito Dele pranchado Ser lindo Perfeito Gosto muito De lavar No mesmo dia Muito liso Cabelo desmaiado Perfeição Raul Carvalho Falou Oi cara Parabéns Liso perfeito Já Pra profissional Falou Perfeição Lindo 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 Tá Esse produtinho Aqui É indispensável Pra quem Trabalha Com química Tá Por ser Acidificante Selador Das cutículas E estabilizador Do pH Ele tem a proteína Do trigo Óleo de coco O Luminisystem E o ácido lático E o ácido lático Na fórmula O Cristiano Ortega Lá do YouTube Falou Oi cara Cristiano Tudo bom? Ele sempre tá nas lives Mas ele Fala espanhol Eu acho que ele consegue Comentar Boa noite Tudo bem Quando eu acompanho Lá de casa Eu vejo sempre Ele comentando No YouTube Tá sempre ligadinho Muito obrigada A Lilia Pensou positiva Ela falou que o dela Tinha acabado Que ela queria Verdade Verdade Foi o que eu falei Gente Você atrai Aquilo que você Quer Ó Juliana Juliana Moraes Falou Perfeito Cara Você faz um belíssimo trabalho Obrigada Gente E o tanto que esse cabelo Tá macio Sedoso Fibra íntegra O brilho Já dá pra ver Com ele molhado Né? Ó O Alan Pedroso O Hair Falou que lá As clientes Não gostam de lavar Após o alisamento É uma briga Aqui são muito Muito poucas Que não gostam Né? Acho que duas No máximo Olha isso Gente Que que é isso? Né? Já vem aqui Fazer um vídeo Porque Tá incrível Cara Cara Arrasa demais As lives São excelentes Dá muito Gata Segura aqui Assim pra mim Ó Isso Ó Espaço Débora Marcelino Falou aqui Também não gostam De lavar A cara Trabalha muito É a educação Com as clientes Né? Explica lá Explica por que Que eu lavo E até pra não ter Aquele golpe De ela vir Três anos Depois Falar qualizamento Não pegou Sim Que brilho é esse Brasil Olha isso Gente Fátima JCS Falou Cris Olha isso Olha isso Gente Balanço PH Saindo por apenas Sessenta e nove reais Trezentas ml Você ainda pode Utilizar o meu cupom Caio em dez Para dez por cento De desconto Hoje na chuva de brilho Hoje é a tempestade A Lilian Falou Vai aí Lilian Estúdio Roselian Lima Roselian Lima Falou Que Agradeceu Por você repassar Tanto conhecimento Você é demais Foi nada Maravilhosa A Lilian falou que Está muito feliz A Ingrid de Oliveira Falou Parabéns Letícia Obrigada A Estúdio Camila Figueira Falou Aqui elas não gostavam Aí falam que Se não lavar Não dá para saber Se alisou real E se lavar em casa A responsabilidade é delas E Para arrumar a parte Que não alisou Vai ter que pagar Uma ameaça Gostei Gostei também Cara O seu cupom Só vai por hoje Porque o Arani Falou Falou Gente Eu preciso ver Com a Japa Tá Mas foi liberado Para essa live Cara em 10 Nada Que vocês Não deram uma choradinha Aí Sim Alô Alô Japa A barriga de 189 Preto Grátis Compra pelo site www.japacosmeticos.com.br Ou pelo whatsapp DDD14 996 81275 Whatsapp DDD14 996 812 7 5 Você nem chamou ninguém Né Só soltou no ar Vocês estão aonde Cara Então Te dando parabéns Pela sua premiação Obrigada Gente Ela também foi lá Recebeu o prêmio Em nome da equipe Sai lá Com um troféuzinho Também Letícia Calma Calma Pode Posicionar Pode Me senti no Oscar Gente Você foi com vestidão Né Tava linda Né Gente Abra a cena Paula Corria de vontade De conhecer Pessoalmente Vamos lá A Paula Maciel Eu conheci Alguma parte Na Unisabe Posso retocar na hora Cara Pode O Alan Pedroso O Harry Que a gente conheceu Lá né cara Bem de pertinho Falou que foi um prazer Te conhecer A Vânia Souza No Youtube Mandou O Alan Pedroso Também Profissional Maravilhoso Discurso dele Também Muito bonito Sim Fez todo mundo chorar Foi mais bonito Só me chorei Porque eu tava desidratado Eu tava sem água No momento Realmente Eu vou ver Como tá no Youtube Bela Sai na bola Falou Que foi Maravilhoso Te apertar Amiga Vou voltar logo A Vânia Souza No Youtube Mandou Eu só saio Quando encerrar Tudo Amo ver Seu trabalho Falando encerrar Fica de olhar É 11h02 Agora Que horas Foi umas 7h10 7h07 Última vez Que eu olhei 7h07 Eita Brilho top Disse a Vanessa Farias Eita Eita Aqui é tão bem treinado Que o secador Seca sozinho Vou aplicar novamente O soro capilar Equalizer Que contém Queratina Colágeno Ácido lático E óleo de coco Oferece proteção O terno Você pode Combar O meu tá no final Mas eu já comprei O outro Tá bom Já foi Profissional Falou Nossa Que arraso É meu amor Aqui a gente Arrasa mesmo E com os produtos Da Jafa Não tem Não dá erro Né Jani Hair E esse brilho Maravilhosa Agora É a hora Da verdade Hein Pessoal Colocando Emoji De milho Falando que o O Liso Tá de milhões Gente Vocês são incríveis Arrasaram Meninas Perfeito Maravilhoso Demais Esse brilho E amaciei Do cheiro Maravilhoso Liso Sem formol Sem sofrimento Pode baixar Muitos coraçõezinhos Karen Quem amou Cabelos Cabelos Espelhados O cara Jéssica Rosa Escreveu Falei pra vocês Que o brilho Da Jafa É diferente É babado Vou alinhar Bem aqui Pra lhe tirar Uma foto Lilian Campos Falou que tava Até passando Cafezinha Achando que ia Até a meia noite Ré Estúdio Dia falou Quem sabe Faz ao vivo Lacrou Isa Aires Top Paula Maciel Design Perfect Gente Foi muito engraçado Que quando eu tava Num evento Na premiação Em São Paulo O Galego Chegou Colocaram aqui E Galego Perdeu o sorvete Chegou É verdade Ele tá aqui Boa noite Onde você tava Deixou a Lilian Ganhar hoje É Jane Ré Falou que você É uma profissional Espetacular Carne Que você Nunca decepciona Cabelos Nessa Falou assim A única live Que não tenho Preguiça de ver Obrigada Gente A Lilian Campos Colocou Graças a Deus Aquele que chegou Só agora Veja que A Letícia Tirou Fotos De todas as partes Isso é importante Também Pra vocês Manterem Vamos ver agora Mexa Mexa Desculpa Já De coitura Não Só manterem Suas clientes Suas seguidoras Antenadas No processo Que vocês estão fazendo Já ouviu se torcionei No cliente Acho que não Não Olha isso Gente Esse alinhamento Essa maciez Se molhado Tá liso Escorrido Imagina esse cabelo Seca Então Tempestade A Geisiane Colocou aqui Já fez a troca O pior comentário O pior comentário Nossa Nem parece Que trocou De modelo Deixa eu tirar Uma foto Assim Deixa E o pessoal Acredita real Que eu não fiz Ai eu quero ver Como que trocou Aqui ao vivo É É que ela fica Embaixo da cadeira Pronto E eu sou fatalizamente Em gêmeas É Tem que ser com gêmeas Gente Já tá difícil Arrumar modelo Sem ser gêmeas Imagina gêmeas Top Arrasou Perfeito Disse até uma hair Iris Santos Colocou Ficou perfeito Cara Perguntaram Qual é o shampoo Que você usa Pós química PH balanços Tá Opa Perdão Shampoo Cronologia Capilar Da japa Mesmo que eu Vendo Pra química Tá vendo Gente Pode fazer Pra química Pode fazer Pode fazer Pós química Pode aplicar Pro setor Térmico Tá Pode acertar O galego Colocou aqui Cara Vim pra provar Pra umas pessoas Que não são Interesseiras Aí ele Ali completou Venham porque Eu amo estar com vocês Obrigada galego A gente te ama A gente ama ter você Mais live Olha o brilho Incrível De salário Matheus Farias Mandou oi Já tá um tempinho Acompanhando a gente Tá bem Espaço Pátria Silva Perguntou se vai cortar Vou cortar Gente Agora Pedi pra ela Se pode acertar As pontinhas Ela falou que pode Cabelos Nessa Falou que Que nós somos Mil Eu acho que já vai cair A live Tá Minuto 56 Gente Nós vamos encerrar E já voltamos Para a parte 2 O pessoal do youtube Ainda continua Fiquem aí Que não acabou Nós vamos Fazer o resultado Com corte Pode fazer Perguntas Por enquanto A Vânia Souza Lá no youtube Falando que Amo o seu trabalho Obrigada Vânia Priscila Pinheiro Falou que é top Demais O ETAI Pessoal do youtube Ainda estamos Ao vivo Estamos postando Aqui a parte 1 No youtube No youtube No youtube No instagram No instagram E A gente já vai Lançar a parte 2 Ao vivo No instagram Para encerrar A nossa live O pessoal do youtube Pode ver Que a gente não está Trocando um tipo De modelo Nossa modelo Continua a estátua É agora A hora da troca Ninguém vê Ninguém vê Ninguém vê Vai Mas o povo É criativo Não dá mais trabalho Trocar de modelo Porque você tem que achar Uma pessoa Igual Com o cabelo liso Brilhoso Não sei Lê Me manda a foto Dela Que você tirou Uma Tapa É Pode ser Não está Não está Possível não Colocar a capa Pronto, agora não carrega nenhuma. Cancela e ela manda uma. Uma, uma foto boa. Mas ela com o produto? Com o produto. Do antes. Do antes. Entendi. Não, só. Só para ter sentido. Uma foto. Ela se encada também. Isso, olha. Sabe o que eu faço? Eu ponho o assim, olha. Quando ela vai falar. Deixa ela falar. Gerardi, nós temos uma foto. Nós estamos ouvindo. Hoje é caro. Antes era eu. A gente está 3 meses para fazer uma intro. Fila, cara. Não gostou? A gente vai modificar. Vai ficar perfeito, né, cara? Vai. Deus quiser. Vai ficar perfeito. É difícil superar o primeiro trabalho. Maravilha. Concluir. Aí agora. Vai dar erro. Sempre dá erro a primeira postagem. Pessoal que está no YouTube. Não desiste da gente. Gente, eu não tenho culpa com o Instagram. Não aguenta 4 horas de live. Não é que não pode nem pôr uma musiquinha, porque o Instagram e o YouTube não deixa. Está publicando ainda. Deu erro já. Agora da segunda vez posta. Previz, né, seu Instagram. Não gostou. O cabelo está seco já. Força modelo. Nós vamos superar. Juntos. Juntos venceremos. É, Letícia, não vai ficar daqui, né? Ahaha, beijo. Que beleza, amiga? A internet está ótima. vídeo ao vivo oi? oi? oi parte 2 dualizamento sem formol com realinhamento capilar botânica da jafa encerramos a primeira parte e já voltamos para mostrar o resultado final com o cabelo molhado cortado e seco bora voltar para a live vocês que estavam ai vamos chegando vou acertar as pontas do cabelo quem estava no youtube já vamos voltar pode acompanhar ai a nossa saga para salvar a live no instagram e para quem falou que queria ver corte hoje vai ter uma amostrinha só vou acertar os pontinhos para ficar um liso perfeito né Rafa vai sair de 2 a 30 dias tá bota um pouco mais perfeito perguntei se essa segunda parte vai ser sorteio né não sorteio já foi gente agora é para mostrar o resultado final do cabelo tá a pessoa que ganhou foi a Lilian Campos Túlio Lilian Campos ó gente saindo as pontinhas ressecadas desmontadas a Camila Figueiredo mandou já trocou a modelo né cara já troquei Camila já temos outra Eduarda 2 versão 2.0 aqui a Fátima mandou eu amo corte também gosto Fátima agora por exemplo apareceu da Fátima agora para mim é olha olha pessoal subindo a corujinha cara só minhas corujas até agora voltei porque não perco mais nada Camila Guimarães falando que voltou sempre tem uma novidade no final gente sim estou cortando lá zero grau gente mesmo linha reta horizontal Calilis Rosa falou boa noite cara boa noite estamos sinalizando o alisamento sem formol a Camila falou aqui que queria tomar um banho mas como que faz para não sair da lava eu levo meu para banheiro a cara já assistiu vários cursos tomando banho comendo fazia maratona vocês não tem noção lavando louço comendo eu gosto muito é lavando louço eu faço ou enquanto estou trabalhando também dá para ouvir alguma coisa hoje a gente nunca faz só uma coisa né infelizmente coloca o celular lá na janela e arranca comendo tipo só jantar né a gente tem que jantar fazendo alguma coisa hoje minha comida chegou a esfriar no prato nossa é verdade e ainda não apreende e ainda não apreende boa glória é ela tem criança eles vão jogar meu celular no chupê é é a gente entende é babado tem dois sobrinhos põe fogo na caixa d'água carinha carinha diferenciada aprendo muito com ela sem mim estresse o jeitinho dela top de ensinar vanessa faria obrigada vanessa ó a alan presa colocou aqui que ah perdi subiu muito rápido esse bolete recido de aulas com a carinha de colorimetria porque ela arrasa também os loiros o alan pedroso bora alan gente eu amo colorimetria é o que eu mais gosto na área do cabelo tinha que gostar do mais difícil né vocês acham que alisar mesmo o cabelo crescer é difícil? experimenta pegar o cabelo manchado pra fazer a transição de cor só de falar já dá um arrupinho eu nem faço nada é só o celílio fica na revolução de fundo né eu já sei como é difícil é super triste mas o resultado fica lindo gente teve uma vez lembra daquela da noira ela dá umas 3 cor na cabeça não lembro foi antes de eu viajar pra ir sim foi um dia antes foi com dor no lombo muito forte cara estúdio Lina Campos colocou minha filha faz curso de lá e eu na live de cá ela fica gritando mamãe abaixa esse telefone eu assisto a carinha no volume e segue e a carinha nem fala alto né a Lilian Seles que isso já é uma crítica? não é porque o professor fala alto eu também falo a Lilian Seles pulsa da vizinha a Lilian Seles pulsa da vizinha do produto tá? a reação química que ocorre durante o tempo de pausa já é suficiente para alisar o cabelo se você aplica da maneira adequada deixa o tempo de pausa adequado escove prancha não precisa deixar o produto no cabelo para ter um resultado de cabelo mais liso tá? a Gleice perguntou qual foi o cabelo mais caro que você já fez? foi o cabelo de 880 reais o que que é? foi uma correção de cor também aí a cliente levou um kit de manutenção por isso que deu esse valor e demorou quanto tempo para essa correção de cor? gente correção de cor ela chega em 8 horas e vai embora 10, 11 tempo hein? muito tempo ela tava com o cabelo multicor não sei nem definir na época você fez stories? fiz, tem wheels então fuçem nos wheels da Karen que vocês encontram esse cabelo essa correção de cor eu amo, mas é trabalhoso hein? cara, perguntaram como funciona o teste de mesh quanto tempo deixa? deixa o tempo de acordo com a espessura do fio do cabelo tem vídeo no youtube Karen Cristina Ateliê de Beleza ensinando a fazer o teste de mesh pessoal chegando agora Silene Cabelo Silene Cabelo entrou Verônica Oliveira também o Gui entrou Andresa Lira Beauty entrou vamos secar então vamos secar então vamos secar então suprir o corde né pra ver se eu deixei no caminho de rato confio confio fazer um mostrando agora qual que é o nome do vídeo Karen? a importância do teste de mesh como que era? tem como fazer teste de mesh como fazer e quanto cobrar no teste de mesh mesh só dá uma olhadinha lá gente no canal tá bem fácil de achar tá? se procurar mesh a Karen Cristina Ateliê de Beleza já aparece né? não sei dizer eu acho que se colocar teste Karen eu só vou louco Karen é Karen Cristina parece a Karen agora tá muito macio esse cabelo tá muito macio esse cabelo gata olha aí chavoso aí terminar aqui ainda vai fazer a dancinha o Tik Tok você ainda não gravou a sua dancinha né cara prende passa com o que? não lembro da música tem que colocar na live a Bia de Sangrença entrou no estúdio Super Pizza Delivery entrou será que entrou para virar pizza? pode mandar pra cá pode mandar o da Verde aqui pizza do Salão da Karen Agne Santana também entrou o pessoal chegando o pessoal chegando o estúdio Monique Evelyn o Solange Capuzias entrou o Giz Leve estúdio de beleza entrando Brenda Borges Zuleika de la Rosa o pessoal chegando o pessoal chegando sejam bem vindas já já sai o resultado final desse cabelo a primeira parte da live ficou salva vocês podem conferir depois mas fiquem aí coladinho para a gente ver o resultado final Cecilia H dele a Conceição falou uau estúdio Monique mandou um olá acabou de chegar a Gleice Lavini cara perguntou se algum alisamento seu na sua trajetória deu errado uuuh uuuh mas eu sempre procurei tudo de meu peso sempre que tinha que ter a paciente uuuh uuuh cara e aí o resultado incrível para você e aí mais gente entrando e aí e aí e aí Pra quem travou é sair e entrar de novo Travou mesmo Só usar a devida baixa Vou desligar o meu, tá? Apareceu assim, pausado A devida baixa conexão Tem que ter mesmo? Ele volta? Não, volta Então volta, pai Tá Pessoal do YouTube ainda tá com a gente Não travou Não apareceu nenhuma mensagem Então ele deixou com a gente Gente, vou mostrar pra vocês O cabelo seco só com secador, tá? Sem alinhar com a escopa Só com secador Voltou Voltou agora A gente não escovou Tá seco só com secador Estamos de volta, pessoal Tinha dado uma travadinha Por conta da conexão Mas estamos reestabelecidos E com resultado magnífico Como vocês podem ver Olha isso Não foi só chuva de brilho hoje, cara Foi o quê? Tempestade Segunda Ó, cabelo seco Só com secador Só com jato quente Não fizemos escova ainda, tá? A gente só vai passar escova aqui Pra dar uma alinhadinha Mas nem precisa Olha isso Que liso natural Rebeca Gomes falou Que tá um manto Olha essa perfeição Gente, lindo, lindo, lindo Macio, né? Lembrando que a Lilian Campos Levou o sorteio de hoje E quando chegar os produtos Marque a Karen Marque a Jafa Pra gente ver a sua felicidade E também os trabalhos Que você fizer com o produto Agora a gente vai dar uma modeladinha Carlos Travati falou Liso demais Estúdio Monique falou Top demais Claudemir Nascimento Falou que tá perfeito Cirene Cabelos Falou que tá lindo Isa Aires Falou que amou E agora é só pra modelar, cara? Só pra modelar Se a cliente quisesse ir sem fazer isso Poderia? Poderia Só secar Cabelo seco Não é cabelo modelado, tá? A gente faz a escova Pra modelar Qual que é a temperatura do secador Antes de aplicar o produto Deu aqui no máximo Em 2400 4% Se lendo em cabelo Você falou que vocês são demais Trabalho magnífico Pessoal chegando A Dota Estética Que está no caminho certo Que você é demais Obrigada, Karen Obrigada, maravilhosa A Milena falou parabéns Trabalho fantástico A Cida Cabelo Soares Falou que tá lindo Perguntaram se A Cirene Cabelo Perguntou se esse secador Que é 2400 watts 2400 watts A Gleice Lavigne Perguntou se O corte Cobraria a parte Se fosse uma cliente normal A parte Mil corte É para aí 25 reais Lisérrimo Sweeney Harris Soltou a corujinha aqui Firme e forte Às 11 e meia da noite Desde o começo Camila Guimarães Canhola Falou que o brilho Tá Brilho pra galume Pode virar pra parede Paula Maciel Design Falou que Está apaixonada Pronto Agora é a hora Da modelo A Karen vai fazer A apresentação da modelo Agora pra vocês Gente Outra pessoa Vai surgir É agora que a gente Faz a troca da modelo A gente encontrou Uma pessoa Igualzinha De cabelo liso Estamos trocando a modelo Só um minuto Está chegando a outra Vamos lá Gata Deus abençoe você Karen E está esperando o curso Gente Para o pessoal ver você A outra você Peraí que eu vou arrumar Para o YouTube Pronto Gente Ainda estou chocada A casa está ligada Perguntaram se você Deixou esse cabelo No papel filme Karen Deixei 30 minutos E vocês podem Conferir esse processo Lá na primeira parte Do vídeo Que ficou salvo Confira um feed Depois Pessoal do YouTube Vejo se está Perfeito Para vocês Se vocês estão Conseguindo ver Uau Que lindo Para quem perdeu O começo Gente Da live A primeira parte Ficou salva Pode conferir A segunda parte Também vai ficar salva Né Karen Tudo salvo Gente Vocês vão poder pegar A parte Em que a Karen Fala na novela Mas também A parte Do papel filme Várias dicas Gente Me pensa Em quem assiste As lives Depois Vendo nós Falar um bão De ponteira Falar misericórdia Pofoca Maravilhosa 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 A Letícia vai entrar Um pouquinho na frente Apaixonada Já quer adquirir Pode levantar o pessoal Pode adquirir Karen O que que faz www.jafacosmeticos.com.br Ou pelo DDD 14 996 81 1275 Comprando Realinhamento Capilar Botânica Pode olhar Aqui na câmera Sorrisão O pessoal Tira foto Você ganha Uma ampola Está por R$159 Já com valor Promocional E utilizando O cupom CAREM10 Sai por R$143 E R$10 E nas compras A partir de R$189 O frete É grátis Para todo O Brasil E tira os comentários Para tirar o print Não Então tira o print Pessoal Está tudo perfeito Incrível Incrivelmente Incrível Agora vamos Para a chuva De brilho Agora De costas Vamos ver O glow Aqui Para frente Primeiro foto Perfeito Disse a Cris Agora vocês vejam O cabelo da Letícia O pessoal do Youtube Consegue ver Como fica a foto Perfeito O cabelo da Letícia É Eu tirei O cabelo da Letícia Acabou E agora Hein Toma o cabelo da Letícia Ver se está Não pode Ficar na Letícia Ficou melhor Salva Vocês podem conferir Essa segunda parte Também vai ficar Salva Infelizmente Vocês perderam O sorteio Mas Fiquem ligadinhos No feed da Karen Nos stories Que ela sempre vai anunciar As próximas lives Também Quinta-feira Nós temos live Novamente Hein A partir das Dezenove horas Então já sabe Prepara aquele cafezinho Porque aqui Nós somos Corujinhas E dez horas da noite É uma criança Ainda pra gente Maravilhosos Muito, 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 muito Obrigada Pelo carinho de vocês Pela paciência Pela audiência Pela participação Obrigada pra você Que me acompanhou Pelo meu canal do Youtube Karen Cristina Tereza de Beleza Obrigada pra você Que está aqui Até agora Vendo passo a passo Desse procedimento Com os produtos Jafa Obrigada Jafa Pelo convite Obrigada Gel Obrigada Lê Obrigada Eduarda Sem vocês Essa live Não seria possível Um super beijo Até quinta-feira Que tem outra live Outro procedimento Tá Alisamente Sem formão E cabelo no olho E eu vejo vocês lá Um beijo Tchau 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 Obrigado, senhor.